Que isso, Ana Bepol, obrigado pelos mil bits. Não é muito, mas é de coração. Tamo junto, Ana. É nóis demais, minha querida. Muitíssimo obrigado pelos mil bits, tá? Ixi, calma, deixa eu fechar o negócio aqui. Aí, fiz merda. Nossa, eu vou ter que iniciar o PC, eu acho, gente. Fechei o aplicativo da Ghost LR, será que ele vai abrir? Tá que pariu. Tô conseguindo mutar? É, gente, calmou. Calmou que eu fiz merda. Fui fechar o negócio do mouse, fechei a Ghost LR. Crashou meu jogo também. Ah, e é porque se crasha a Ghost LR, crasha o jogo. Meu Deus, que beleza. Tá, não, eu abri. Não, deu certo, deu certo, gente. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Como? É porque... Ah, mas eu não quero reproduzir de novo. Não sei por que isso acontece. Não sei por que isso acontece. Mas toda vez que por algum motivo muda a entrada de som do jogo, o jogo crasha. Por que a Ghost LR tem esse problema? É porque o fio USB dela, ele fica meio pendurado. Então, qualquer trambiquim que acontece ali, é... Crasha o aplicativo. E aí, por algum motivo, crasha o jogo. Vocês querem ver? Eu vou mostrar, eu vou mostrar na prática. Ai, mano, mas eu vou ter que iniciar o PC. Vocês aguentam? Só pra ver? Ó, chat, minhas duas mãos aqui, eu vou... Só dar um... Crashou. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Aí você me pergunta, por que, Mount, isso acontece? Eu não tenho ideia. Olha lá essa merda. Ah! Agora o aplicativo crashou mesmo. Não tinha pra quê? Ai, velho. Que por quê, né? Realmente não tinha motivo. Olha lá, ele não tá mutando. Vou ter que iniciar o PC. Ah, mano, eu não tô criticando em uma coisa dessas. Ligeiro, molecada. Ligeiro. Vou reiniciar aqui rapidinho, tá? É a primeira vez que eu vi que ninguém pediu álcool. É, mas aí... Eu já tinha feito. Obrigado, Ray, pelos 200 bits. Nalu, obrigado pelos 200. Lili Gons, obrigado pelos 300. Arthur, olha o Bino aí. Obrigado pelos 1050 bits. Bino, tamo junto, desgraçado. É, Capu, obrigado pelo Prime. Lelebele, obrigado pelos 500. Hiro, obrigado pelos 6 meses. Didático, obrigado pelos 15. Ordem, obrigado pelos 10 meses. Bernardo, obrigado pelo Prime. Ingrid, obrigado pelos 100 bits. Alex, obrigado pelos 10. Gabi, obrigado pelos 500 bits. Mount, Hiro, Nerdola é o caralho. Vai tomar no cu. Ah, vai ficar mandando essa pra cima de mim. Jujuba, obrigado pelos 8. Lini Games, obrigado pelos 500 bits. Patufu, obrigado pelos 6. É... Nick, obrigado pelos 3. Biel, obrigado pelos 9. Vieirade, obrigado pelos 6. Calma aí, molecada. Nossa. Machucou. Machucou ligeiro. Calmou. Calmou. É... Pronto. Calmou. Nossa, gente, pera aqui. Calma que tá abrindo tudo aqui. Abriu o Steam já? Não, abriu a gosto da LR já? Já. Calmou. Segura, molecada. Segura, molecada. Pronto. Steam. 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 Pronto. Foi. Tô online. Tô online. Pronto. Ai, meu Deus. Calmou, fechou e abriu o 5M. Eu pareço com o Alexandre Viante. Meu Deus do céu. Pronto. 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 Vambora. O branco do olho. O branco do olho. Calma. O que que eu fiz, Jati? Eu fui fechar isso aqui e eu sem querer fechei a gosto da LR. Pronto. 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 É... Calma. Pronto. Os dois serem balas, lembra? É verdade. Os dois são balas, molecada. Isso aí é mesmo? Pronto. Cadê o TS? Cadê o TS? Aqui. Vão... O quê? Entrei no errado. Aqui. Pronto. São iguais de sangue. Sangue roxo. Calma. Calma. Ué? Nossa, pera. Eu achei que tinha a ca... Salve, dentada. Salve, dentada. Acordei neste segundo. Pedro Mores, Pedro Mores. Pedro Mores. Boa, aí fodeu. Como é que o Cezinho não pode? Ah, pois é, né? Fazer o quê? Eu faço o Cezinho e moro depois só com ele. Fechou. 100 B.O. 100 B.O. Deixa comigo. Fechou. Fechou. Espera no campo de golfe às 9 horas da armada. Demorou. Fechado. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nesse momento estou fazendo amor. Hashtag sexo. Usem camisinha, tem muita informação. Camisinha, nada. Já diria MC Carol. Não, não. Use camisinha, pele. É pele a pele que ela fala? Pele a pele é meu furado? Pele a pele. Pele é a parada. É literalmente o oposto. Eu sei, né, gente? Caralho. Eu inventei. Pele a pele é uma parada. A diz, use camisinha, pele a pele é meu furado. Isso é MC Carol, né? Não, deixa eu pegar. Acho que eu deixei o sabre guardado ali ontem. Deixei. Eu te bucado ainda, imagina. Vambora. Precisava... Estou sem PT, né? Olha os dois, olha os dois. Fazendo merda. Olha os dois lá. Pô, pior que eu gostei do sabre do antibucado, viu? Acho que eu vou chegar no gate e vou do antibucar o sabre. Tem nada prendido não, né? Tem roubado, né? Não. Vamos lá. Olha a vó aí. Desculpa, moça. É o Alceu? Ué? Mas o Zé não tá nem logado. Boa noite. Meu bip do rádio... Tá sem sete? Gente, meu bip do rádio não tá rolando. Boa noite, molecada. Salve, salve. Caiu a chave? Salve, salve. Isso aí dá um problema. Vai, que toma no pudro, meu querido. Sai dá um problema. Cadê o seu, então? Ah, velho, eu tô longe. Tá vendo? Feitado, mãe. Oi? Caralho, cadê? O cabelo é pra chapada? É. Não, é... Olha o seu ali. É. Tá direito. Aí, ô, filha da puta! Sumiu, desgraçado! Rombado. Ai, 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 ai! Vou chamar ele quando tiver, já tô voltando. Vou aqui na sala de armamento. Pedro, mole se quiser vir também, pode vir. Tô indo. Alceu, alceu, levanta a mão! Levanta a mão! Você vai passar ele. You're fucking down, you bitch! Eu esqueci que você tá... Caiu a chave, né? Caiu a chave, né? Caiu a chave, né? Vem, 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 vem. Acordei perdidão, sem porra nenhuma. Acordei, meu ai gueto caiu, tava sem aplicativo. Chave não subiu. Toma que eu tô meio cansado, consegui correr. Lancei um socão nas ruas, os pipoca tão puto. Ah, não. Acabei de voltar do hospital, família. Na moral mesmo, que desacerto. Acabei de pagar cenzão pro doutor tratar a gente. Oi, mãe, não. Já tomou a coronhada do pipoca ali que eu vi, né? Já tomei a coronhada na cabeça do pipoca, já tomei no supercilho do primo. O que ele tá fazendo aqui mesmo? Não sei, chama. Não, se abandonou o gueto sumir é meu cacete. Tomei intimação do advogado, baixou justiça nas minhas costas, tô devendo 350 mil pra ex-moer lá. Tá devendo? Eu fugi, eu fugi, eu fugi. Não avisou ninguém na tua família? Porra, é invasão. Mentira, não fugi não, gente. Rolou um desacerto aí mesmo. Não avisei ninguém, eu fugi mesmo. Eu fugi, não avisei ninguém. 350 mil, fiquei com medo. É... Não avisou ninguém? É... Você acha que eu não tava aqui quando ela era abraço, não? Aqui, ó. Claro que tava. Pedro, ao seu aqui, tive que trocar de número. Polícia tá batendo na bota. Vou ter que ralar. Tamo junto. Cara, as pipoca tão certeiras, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? É, você pode olhar no seu... Você não tem aí, gueto, né? Mas a nova abraço direita tá do meu lado direito aqui, no seu lugar. É isso, é isso. Vambora. Mano, eu tava aqui no dia que a escada foi reeleita presidente. Ô, bicho burro, né? Ela não, cara. Nossa, você tem quantos neurônios? Três, dois estão brigando? Calma, o que é? Calma, o que é? Quanto neurônios você tem? Você tem três neurônios, dois estão brigando, né? Só pode. É, e um tá tentando correr da briga. Eu? É. É. Uai, gente, qual que eu não entendi? Ah, o senhor, eu também não. Pra ser sincero, eu tô aí todo dia nos últimos dois meses. Não, o que vocês entenderam? Não é isso? Tá de braço, não é isso? É. Ah, isso, ela tá de braço. Ai, ai, tomei tiro, gente. Ah, nem eu não sabia, vó. Fica com a morguida. Fica, fica mesmo, o sangue derramando aqui na mesa, que se foda. Vamos lá. Hum. Hum. Tá pulando bala aí dentro? Tomei, tomei no braço. Passou pelo vidro ali, ó. Passou pelo vidro. Por que você não desviou? Não consegui, né? Não assisti Matrix ainda. Mas alguém saiu pra ela, pra... Olha o seu. Olha o seu, olha o seu. Pera aí, eu não sabia não, moleque. Pera aí o Dante chegar, que ele tem que falar umas palavras aí. O Dante? O Dante, pouco precoce. Do nada, o cara vai casar, mano. Nunca viu a cor da pereré que aparece. Olha o seu. Opa. Ninguém, ninguém, ninguém. Ele casou, 24 horas. Ah, então também é novidade pra geral. Foi pra Vegas, né? Foi pra Vegas. Ô, gente, nem tem tanto tempo assim. O dia que a Skadi virou patroa, eu tava aqui. Eu lembro, isso aí, nem faz tanto tempo assim. Não, patroa... É, patroa, pô. O braço já é patroa. Se você não sabe, aí o Caio e o Dante tomou o gueto do Américo, né? Não, isso aí, pelo amor de Deus, gente, que demorou... Pelo amor de Deus, demoramos demais pra tomar essa avitude. Caramba. Concordo que demoramos. Ô, Dante, precoce, do nada você vai casar, do nada. Do nada, do nada. Concordo. Demoramos pra tomar essa porra. Dante, Dante, falei pra todo mundo que o Dante tá casando precoce. Todo mundo falou, verdade, tá casando precoce mesmo. Ah, mas eu tô feliz, o que importa é que tu é milionário. Não, o que importa é isso. Tem que falar alguma coisa aí, Dante, pro rapaz aí? Não vai dar, bate pra ele. É, que não vai dar rádio seus cus, fala qual que é o rádio. Não vai dar rádio pra ele, vocês tão malucos, vão tomar nos seus cus. Ah, se fuder. Oi, eu acho que a chave tá ali no chão, né? Você acha que vira da rádio, bicho, né? Ele avisou aí que ia viajar e avisaram a gente. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caralho, deixa a palma então, pra ficar ligeiro. A tua chave tá naquele armário ali, ó, você pode buscar ele ali. Pega ali, pega ali. É 3 de 1, 3 de 1, tá no chão, tá no chão, pega aí. Eu vou pegar aqui, mano. Não, já desmaia então, já vai, já desmaia então, já desmaia, dá mais uma que eu já vou daqui pra HP, já vai, bate, bate, bate. O Pipoca, o Pipoca aqui é, cuidado com o que você pede, é o seu. Tá com gás, tá com gás? Toma mais ou menos. Vou te passar, mãe. Espirrou sangue em mim. Mãe, esse mega reage, meu sonho roçar em você. Ah, mano, eu comprei uma lace. Ó o Pipoca, ó o Pipoca, é louco. Vamos lá, vamos lá. Vai, Pipoca! Vai, vai, cachorro. Pedro, cachorro. Errei a sala. Errei a sala. Errei a sala. É aqui, Pedro, meio. Errei, acalma que eu não tô conseguindo. Consegui. Vai deixar de membro, Will? É, jump in. Jump in? Não, jump in, você tá de sacanagem com a minha cara. Não, jump in, você tá de sacanagem com a minha cara. Não, jump in, você tá de sacanagem. Ó, mas tô avisando. Vou chegar no Junquerino, vou dar soco do mesmo jeito. Vou bater em todo mundo. Pó, pônei em braço de novo. Ai, Alcinha. O Wilton deu para uma pegadinha. Tá aí, eu quero conversar com você. Alcinha, bota a ver que a vaca botou um bisturi no meu pescoço e falou que vai me matar? A médica? Escureça aí, escureça aí. Não, vou contar pra vocês, vou contar pra vocês, vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês. Vocês querem conversar no banheiro? Tá bom. Vamos conversar no banheiro, vamos conversar no banheiro. Vamos conversar no banheiro, foda-se. Ô Pedro, fala com esses olhos seus aí grandão, você dorme de olho aberto também ou não? Por quê? Olhos bugaiados? O bichão tá com zóio. O banheiro tem que ser de um jeito inadequado, né? Se isso quer intimidade, nós já faz intimidade aqui todo mundo já, família. Só que o Alceuzão tá precisando de um banho que não tá bacana, viu gente? Opa. Tá quase sem ouvido aqui já, tô parecendo gruto. Como é que tá feio aqui que eu tô vendo? Meu Deus, que visão horrorosa que eu tô tendo, calma. Meu Deus. Não conseguia parar de olhar privado. Juro. Pedro, vem cá, vem cá, vem cá. Tá bom. Onde vó? Quer tomar banho? Bora lançar a sauna aqui mesmo, se foda. Ô mano, deixa eu contar. Se foda. Ó, presta atenção. Na moral, vamos fazer um fórum aí atualizando o Alceu das novidades, aí você já atualizou um pouquinho. Vou contar uma situação aí que aconteceu. Tinha uma mulher igual a minha avó, Alceu. Você chegou a encontrar com ela ou não? Peguei bosta. Igual, igual. Cor de pele, cor de cabelo, estilo de cabelo, traços faciais, igual, igual, igual. Daí mano, eu com a avó começamos a brincar que não ia matar ela, que a avó ia matar ela, não sei o que. Antes dessa conversa aqui, posso fazer um negocinho rapidinho? Vai legal. Eu quero também, Will. Eu quero também, Will. Eu quero também, eu quero também. Só que eu tenho que ir lá pegar. Vou ter que ir lá pegar. Alguém devia a cerveja aí, mano? Devia, na hora. Quer um copinho, Kai? Aí, ó. Que isso? Aê, porra! Aê! Nossa cerveja, rapaz. Tamo junto. É. Aí... Que isso? A mina ficou grávida. Rávidão, rávidão. Que que é? Aquela musiquinha no boteco lá dos dentes. Por favor, por favor. Nossa senhora, eu fico novo só desse. Acabou, acabou. Reunião agora, reunião. Reunião, reunião, reunião. Postura, 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 postura. Aí... A mina ficou grávida. E no dia que ela teve o filho... Eu cheguei no... Na criança assim, recém-nascida. Não entendi nada. Não sabia falar nada. Não sabia entender nada. Cheguei e falei assim, ó. A minha avó vai matar sua mamãe. Vai matar papai, vai matar o neném. Cheguei falando assim. Vai matar papai, sim. Aí, mano. No dia seguinte, chegou uma médica e falou... Aquela doutora não gostou que você fez isso. Eu falei, mano, tá certo. Mó ideia errada, não sei o que. Vou pedir desculpa pra ela amanhã. Fechou. Mas na hora da brincadeira ela ficou... Não, ela deu risada. A criança deu risada. Ah, Pedro mole. Então por que que ela voltou atrás? Alguém entrou na mente dela, Pedro mole. Sei lá. Aí, mano. Só que aí eu acordei no dia pra pedir desculpa. Que no caso foi ontem. E aí a médica falou assim. Ó, então. Ela te colocou na block lixo do hospital. A block chain, né? É. Aí eu falei, man. Que? Mas ela não ia resolver no papo que nem adulto? Aí, mano. Eu cheguei puto pra ela. Pra trocar ideia com a moça. Falei assim. Ah, não, pô. A doutora veio me avisar que você não gostou da brincadeira e tal. Aí eu vim a te pedir desculpa. Só que eu achei que a gente fosse resolver isso que nem adulto, né? E não sei o quê. Aí a mina ficou puta. E começou a falar. Não. Porque não vou resolver que nem adulto. Porque você falou pro meu filho que você vai me matar. Não sei o que. Não sei o que lá. Fala pra ela que não vou ser. Não. Ela cobra na rua. E falou assim. E pode avisar pra sua avó que você e ela estão fora da block lixo, tá? E foi embora. Virou e foi embora. Calma. Não, calma. Aí depois ela voltou e falou assim. E a gente se tromba na rua, tá? E foi embora. Ah, Pedro Moro. Yes, confusão! Não tô entendendo. Rapaziada, fuziu todo mundo. Vamos invadir o hospital daqui. Não vai estragar. Qual rádio que é? 351. 351. 351. Só que aí depois ela ligou pro carro que ela tava com medo de sair do hospital. Não. Porque ela... Pedro Moro, você solucionou um problema. Você poderia solucionar o do... O do Floresvaldo agora, né? Uhum, uhum. Da blockchain? Não, mas aí ele tem que parar de arraiar, né? Ô gente, mas como que entra? Como que entra na block lixo? Mano, block lixo é pra... Tipo assim. Galera que não paga. É quando você fala merda do hospital. Galera que fica fazendo merda no hospital. Tipo, dê um soquinho no pito sem querer. Não, não, não. Não, não. É tipo você assediar. Ah, gente. Mas tem que fazer... Assediar as médicas. Ah, mas tem que querer muito pra entrar. O Floresvaldo deu uma ré. A ambulância foi pra block list. Nossa. Não, o que foi nada a ver... Foi ela fazer o bagulho do trampo, tá ligado? É foder você de outra forma. Exato, caramba. Pedro, ela falou comigo. Ai, filho, não tem, mano. Só que na hora eu não quis nem ver a cara da mulher, nem quis falar com ela, saca? Porque eu achei muito... Muito... É a mais difícil, saca? Eu fui ver a mulher porque eu tinha certeza que você não ia querer abaixar a cabeça. Daí eu falei assim, mano, minha avó não vai abaixar a cabeça, eu também não vou, não. Não, eu não vou falar nada pra ela, não. Ela nunca... É a noite. Aí eu não baixei a cabeça, não. Ah, gente. Mas é isso mesmo. Porque, tipo assim, até então, pra mim, tá? A situação tava de boa, porque a gente tava brincando. Mano, é verdade, GBL. Tanto, eu acho que ela pelou de vez, porque ela tava no hospital, só que ela já tinha trocado o corte de cabelo. Hum. Só que eu não sabia mais que era ela. Eu só vi que a pessoa tinha um rosto muito parecido com o meu. Uhum. Aí a pessoa tava tossindo. De velha, né? A pessoa tava tossindo, aí a pessoa falou oi com os sinais, né? Como eu sou uma pessoa inteligente, eu falei oi nada. Aí eu falei, você é parecida comigo? Aí na hora que ela tava tentando fazer os sinais falando que ela tinha trocado o cabelo, eu falei pra ela ir fazer uma cirurgia. Aí ela só saiu andando, aí eu acho que ela pelou também nisso. Só que eu não sabia que era ela. Sabe um jeito de entrar na bloquilha dos hospital? Só no meio do banheiro. Ah, dá fuga passando ali pelo meio do corredorzinho de moto. É reunião, é reunião. Tem que ficar pelado, tem que ficar pelado. Mas se é fuga, tá tapando o zóio, não vai saber que é nóis, vai? É mesmo, carai. Caralho, Skadi. Cada dia começa a ser tão diferente, velho. Ô Skadi, tá aparecendo Alice. É? Mano, esse cabelo é negócio. Me larga, me larga, me larga, me larga. É que eu queria ficar perto de vocês ali. Ô Skadi Zoni, vai fazer um cocô e já cai um resina privado, né? Com esse cabelão grandão. Eu prende. Você prende na hora? Ah. Não, mas eu acho que isso aí, Pedro, eu só deixo de lado mesmo e foda-se. Eu não vou falar com ela não. Ah, Mané, eu acho que a mina foi no calor do momento, gente. Nem vale a pena. Tipo assim, obviamente a mina não quer resolver na rua, tá ligado? Ela só falou pra sei lá. Não, não, Caio, para de olhar pro picolão, para, eu fico com vergonha. Como que não olha, bagulho desse tamanho aqui enorme, como que não olha? Não, 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 para, para de olhar, para de olhar. Carai, vó, tá arrastando no chão a troma do elefante. Não, gente, para, para. Esse aqui eu tô guardando um pouco. O que é? Carai, vó, tá usando o celular vigilado. Não é o capoeira, mano. Você sabia que a minha avó queria ficar com o capoeira ou o seu? Ah, mano, mano, ó o seu, é tudo mentira, mano. O capoeira fez massagem aí no céu da boca da Isa. Ela fez massagem no céu da... Quê? Hein? O capoeira fez massagem no céu da boca da Isa. Não fez não, não fez não. Gente, para de falar do capoeira, que saco. Ela fica toda... Fica na catoca. Você tá gostando do capoeira? Ela tá. Ela tá. Não, cara. Ela tá, ela tá. Eu tô de lance com o Roberto e não com o capoeira. Posso fazer uma pergunta meio indelicada? Já trocou o patão nos fêmeos ou ainda é o mesmo? Como assim é o seu? Não é, velho. Os caras se matam toda semana. Ele é piada. É lógico. Não, é o mesmo ainda. Só para não perder a moral. Oi, Cid, já ouviu uma foto na internet de um cara igualzinho o Will, mano. Na moral mesmo, Will. Tem uns 16, mano, igual vocês nessa cidade aqui. É que eu tenho vários fãs. Sempre tem. Eu tenho vários fãs. Entendeu? Ah, mano, eu tô com saudade de vocês, hein? Vou dar um abraço a todo mundo aqui, ó. Quem quiser abraçar, tamo junto. Tô com saudade. Não, eu tô bebendo, velho. Não posso. Então, que se foda, vou abraçar o ar. Ai, não é. Eu bebo se pra negar. Se pra negar. Se pra negar. Ah, mano, bonitinho. Ai. Gente, o Austral tá lá em cima e a galera tá desanimada? Como é que tá as coisas? A Austrália? É. Galera tá animada, não tá? Tá tudo mas... Não, não tá. Gua, mas depois que a gente tomou o gueto, todo mundo animou. Exato, da hora. É que cê não tá sabendo aqui. É verdade que a gente tomou o gueto, viu? Não, eu boto fé. Tô vendo você. Dois patrão aí. Inclusive, eu gosto, viu? Muito melhor que o Américo James. Fala o menos, Juntão aqui. E aí o Caio já falou pra eles, na hora que voltar é currículo e né, vai ver se aceita. Então, e você tem que ver se na hora que voltar eles vão tá fazendo trampo, né mano? Porque quer coisa, você põe... Não, né, vai dar uma metinha pra eles cumprirem de vender umas 500 drogas aí pro gueto. Passa rádio ou não? Vai passar rádio? Não, não, é os outsiders só. Pode ir, ó gente, eu que fiquei meio doente esses tempos atrás, que desacerto que rolou, cara. Ô, Alzeu, você não tá ligado, menino? Não foi só eu não, pelo jeito, né? Você tá sabendo que eu vou ter um fim, né? Quê? É, nasce amanhã, nasce amanhã. Parabéns, meu irmão, tudo de bom aí. É o Dereck, né? Não. Não há. É uma menina, cara. É a Manoela, não é? Não. Erika, a Rox. Tiffany. Rox. Não, depois do Chia Ombro. É porque vai fazer compatibilidade com o Fusil. Nome de energético, né? É, aí já tem o Fusil, agora eu vou inventar a Rox. Pega o pozinho, mistura com a Águara. É, e taca a parte dele, fica marrom. Ô, Will, vamos mostrar aquele plano... Pera aí, ó, vem cá, vem cá, Alzeu. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, dá licença. Vamo lá, Caio, vai voar, Caio, caralho. Ó, Caio, olha só. Caio, tá tendo com o céu, tá tendo com o céu. Não, parece aquele cachorro dançando, sabe aquele cachorro dançando funk? Põe roupa, põe roupa, põe roupa. Põe roupa, dá licença, família, ao respeito. Alce, rou... Opa. Vê o que você pensa, nós tava pensando em fazer o seguinte. Derrubate a Chica, subir um prédio. Conta pra ele, Pedro, conta pra ele. Caio, o que tá vendo isso aí? Calma, derrubar essa casa aqui? Aham, subir um prédio, fazer um hotel. Prédio comercial, de escritório. É. Ou... Tirar uma grana em cima. É a segunda opção. Mas deve levar lugar, sala comercial? A segunda opção é a do Pedro. A gente quebra tudo aqui, transforma numa favela. Favela? Eu pensei em ser uma favela, Alceu. O que você acha? Mano, ia ficar difícil dos outros invadir o Guilherme Cusão. E agora, seu Neio Caio, tem uma novidade pra contar aí pra você. Nós põe uns outsiders de furo em cima do telhado. Não, põe uns outsiders pra encher de areia aí pra montar o morro. Agora a gente quer ir andar de fuzil em cima do telhado. Aham. Nossa. Vamos lá trocar de roupa então. Vamos lá. Vambora, vambora. Vamos trocar de roupa. Vamos tomar um suquinho de melancia ligeiro aqui. Suquinho de melancia ligeiro? Cadê? Não tô vendo, cadê? Tô procurando no bolso. Mas você ainda era vegano? É mesmo, né? Melancia não tem nada a ver não, bicho buco. Melancia não tem problema. Será mesmo? Não tem. Será? Será? Nada que prove ao contrário. Família. Ah, o povo nosso ali é o mesmo de sempre, né? O morcego, os meninos. O morcego? O morcego? O que é um morcego? O que é um morcego? O que é um morcego? É um inseto. O que é um inseto? O que é um inseto? É um inseto. É um inseto, é um inseto. Ah, tá. 600 mil da mão eu pago hoje. Vou lá, vou lá. Você tá pra parte de onde? Ah, o senhor voltou pra cidade? Não, o senhor voltou pra cidade? Ah, não, nunca deixei ele sair. Eu tava olhando você e de onde? Tava sumido, velho. O advogado bateu na porta, lá a intimação. Você nem lembra quem eu sou, né? Não. Quem que é tu? Anthony, pô. Não é possível. Um soquinho só pra respeitar a hierarquia, pra ficar ligado. Quem que é Anthony? O Anthony, mecânico antigo, ele mesmo? Não. Ih, carai, então confundiu os Anthony. Ah, vai tomar mais um soco também, então, que eu não sei quem é. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, vai usar o boi, molecada. E o que é Anthony, então? Pô, você parece o cara da Batalha da Aldeia da Rima lá, truta, tá ligado? O Bob? Não, ou muito... Parece um pouco melhor. Cadê o meu? 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 Então, eu... Eu sou o... Cadê o meu? Você salvou minha vida no hospital, lembra, não? Ah, agora lembro, porra. Hum, que é isso, carai? Mais ou menos. Que que é, Júlia? Quer levar o salão? Não, não, não. Toma, então, calma. Mais ou menos. Vamos pro hospital, tá precisando? Obrigado, obrigado, velho. Vamos lá, vamos pro hospital. Vou pagar meu IPVA, vou pegar meus carros. E aí, Pedrão? E aí, Pedrão? Pedrão, olha, já botei que botada no seu e-mail esse povo, cadê o Zou? É. Olha o meu aí, ó, olha o meu aí, ó. É o Sabrão? Sabrão? Vambora, vambora. Vambora. Eu não tenho ideia de quem seja o Anthony. A Carolinha se foda, é muito ruim, não? Vambora, vambora. Parou, parou, parou. Ô, vou ser sincero que eu não tenho ideia de quem seja o Anthony, não tenho a menor ideia de quem seja o Anthony. Então, mano, teve um cara que falou que eu salvava a vida dele no hospital uma vez, mas eu fiz muita coisa, muito pouco, Pedrão. Deu a garrafa vazia pra ele, falou que ele encheu e tomou água e ficou de boa. Hein? Ô, lançado no White Brook é ruim, não? Nada. Tá vendendo a cuma? Calma aí que o Dante tá falando comigo. Oi, Dante. Tá vendendo por conta a cuma. Ah, uma milha no mínimo, no mínimo, no mínimo. Vai cortar aí, bicho burro. Eu, tá, quer comprar? Não, ah, fora que eu já tenho a outra. Ao teu, ao teu, oferta pegar ou largar 700 na bota. Tiro, tiro! Ô, Caio, mas eu preciso, eu preciso quitar minhas dívidas e eu arrumei uma da bota por 500 mil pra comprar, né, né? Ah, isso aqui? Ó, isso. Isso? Aí, Caio, já passa a ficar botando você. Os pipoca tão se matando, mano. Os pipoca tão se matando. Os pipoca se matou. Não, não, não. É lá no Antônio, que não é o Antônio. Quer que eu troca ideia com o Dinei, não? Bobagem, né? Não, não é bobagem. Ô, o Dinei morreu. Para com isso. Ah, na moral? Eu enterrei ele. Mano, o que é o pipoca? Caramba. Ó o canhão. Ó o pipoca. Vai, canhão, caralho. Vai bater neles lá, pô. Ixi. Nossa, o Dante desmaiou o Manu. Quem desmaiou o Manu, Dante? Que isso? O Dante é um pipoca. O Dante é um pipoca também. Que pipoca para e tem gente no saco, né? Que Deus. É, faz mais sentido, né? Caramba, eu cometei o crime aí. É, fazer, fazer, fala que faz. Pai, onde vocês vão, velho? Ah, cai desgraçado. Vou na HP, apanhei, velho. Olha a velocidade do sábio, molecada. Não te blocou? Ah, caralho. Então vai então, Pedro, mano. Vou até apertar o cinto aqui. Calma aí, vai. Então vai. Pedro, você só vai frear. Calma, calma, calma. Aposta, vou tapar. Aposta é a seguinte. Você não pode frear. Só tirar o pé do acelerador, demorou? É mesmo? Só. Essa é a aposta. Até o HP. Valendo. Vai, play. Nossa, calmou. Ah, é o seu fudeu. 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 Calma, não. Tô legal, tô legal. Meu Deus. Tchau. 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 Dá licença. Oi, amor. Tô no hospital. Tô aqui. Ela aqui, não é aqui não? Ah, ela aqui. Não é? Oi, amor. Homem. Oi, amor. Acabei batendo. É, eu vi, mas... Não dá certo, dá mesmo, nem. Um pouquinho, entrapalha mesmo. Rodar um cenzão, acho que faz a lataria, né? Precisa não, precisa não. Já tinha chamado o mecânico. Ah, é mesmo? Oh, graças a Deus. Puta, que maravilhoso. Oi, amor. O que você tá fazendo aqui? Não tem nada a ter. Salve, salve, mãe. Abriu, maior sushui. Salve. Pera, acordou no HP? De que jeito? Ué, dormiu, acordou. Sabe quando você sonha que você cai num buraco? Eu sonhei com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, men. Satisfação, filho? Sabi, salve é muito novo. Oi. Poderia estar melhor, viu, tio? Vou ser sincero, mas tô aqui. Por conta de quê, filho? Ah, eu acordei meio com dor de cabeça, meio perdido ali. Quem que é na voz aqui? É o Terry. O filho do primo? É eu mesmo. É ele, caralho. Bota a ver. Não, mas já, vamos postar todo mundo junto. Calma aí, que um dos dois. Era para dar um nele, para respeitar a hierarquia. Desculpa. Não, 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 não. Ainda bem, é Deus. Não, é Deus. Pronto. Obrigado, Pedro Móli. Vamos lá, vamos te tratar. Eu te tratar, doutor. Eu sou pago. Que, 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 que é isso, amor? O que? Desde quando você andar assim, que nem trouxa. Eu não sei, porque eu tô não. Tá andando que nem trouxa. A garganta seca que nem, né, molecada? Pela madrugada. Ô, quem bebeu essa água aí fica grávido, viu? Tá, que você foda. Vai beber água, amor? Não. Não? Oxi. Por quê? Não, nada não. Já bebi, né? Deixa abaixo, né, vovó? Deixa abaixo. Salve, dadão. Salve, seu policial. Salve. Ajuda a nós, doutor, nessa sinceridade aí, muito louco. Vambora, cara. Tá maluco, tá focado nas compras aí, Black Friday. Morreu, morreu. Salve, doutora. Salve, doutor, do chapéu do cu. Ô, doutor, botar o pijaminha aqui? Dá licença. Hein, mor? Quê? Olha o direito do pai. Que bonitinho. O quê? Olha como é que eu vi. Já vai resolver a treta na fronteira. Bonitão, né, Pedomólios? Combinando, né? Combinandinho. Bonequinho de neve. Se foda. Nossa. É meu? Não, né? Não, né? Salve, doutor. Salve, doutor. Salve, doutor Henrique. Salve, doutor Henrique. Salve, Henrique. Não é uma coisa assim? Henrique foi de fuder, irmãozinho. Fabrício? Frederico? Fernando? Tá, dica. É nótreo, mas todo mundo me chama de ninja. Uma tádiva dos ninjas. Que coisa mais louca. O senhor fica só do outro ladinho ali? Com toda certeza, doutor. E o neném? Ô, doutor, teve parte recentemente? Não, tô ouvindo o neném gritar. É, porque eu faço beatbox de criança. Não, doutor, tô ouvindo lá da sala ali, do negocinho, acho que teve parte, teve não? Não sei, mas é porque eu faço babybox. É o novo modalidade de beatbox. Entendi. Acho que é da, deve ser ali da, tá no hospital afinal, né? Da recepção ali do bebê, como é que é o nome? Incubadora? Maternidade. Maternidade. Salve, vaca. Dois, velho. Oi, calçado. Pô, já resolveu também. A garrafa acabou de ser preto com o Nelly. Calma aí que a carneta tá sangrando. Fechou. Sabe o que que ela tá sangrando? Meu irmão já logo lançou na boca dela. Mas o que? O Nelly que tá dando a moça. Tá certo, hein? É o fio dele? O Nelly que tá na maternidade ali, você sabe a idade dele, não? Qual que é o nome? Eu acho que tem um ano e oito meses, hein? Que coisa mais linda, doutor. Eu acho que é uma menina. É uma menina? É uma menina. Sabe o nome dela, meu irmão? Eu acho que é Bárbara, parece. Eu gosto do nome Bárbara, bonito, né? É bonito, né? Obrigada. Também achei, vou dar parabéns à mãe. Oh, dá parabéns à mãe, sim, com toda certeza. E ao pai também, né? Que coisa mais linda. Quanto fica, doutor, o tratamento dela? Não, vai ficar só na conversa boa hoje. Só na conversa boa? Oh, seu dádiva dos ninjas. Muito obrigado, viu, querido? Vou dar parabéns pro pai e pra mãe que tão lá. Amor, para de me roubar. Para de me roubar, amor. Isso aí é sacanagem, isso aí é pilantragem. Porque eu te dei a minha, ué. Pra você não ficar sem. Tchau, doutor. Quer que eu fico com ela? Vou até que arrumar outra aliança. Vai me perguntar se o moço tem aliança. Não vou não. Amor, tá complicada a situação das alianças. Tá mesmo. Acabaram as que eu tinha. Quero minha avó. Eu peguei um lá no fogão. Eu tô novo, doutor. Tá maluco. Pode colocar sua roupa. Quanto? 850. Amor? Só um machucadinho desse. Neto, você tomou um machucado nível... Yes, baby. 850. Te juro por tudo que é mais sagrado na minha vida. Não, se você tá falando, é não, hein. Subiu o preço da inflação, hein. Ah, aqui devia estar com um grave. Não tava, doutora, grave? Tava com um grave. Ah, lá, eu tô tonto. Você é bom nisso, hein. É 600 o grave. Oxe, já decorei... Quanto que deu seu, Maia? Ó, o machucadinho... Ó, a taxa inicial é 50, doutora. Já pra começar, já acaba pelo menos 50. Aí cada umzinho mais 50. Se é grave, é 600, bota velho. Ah, então... Não, não, é se for leve, é mais 50. Se for médio, é 100. Se for grave, é... 600. É 600. Não, se for... É, se for grave é 600. Já errou já que eu tava... 800. Não é não. Não, é 600, doutora. Tá maluca? 800 é se for 3 graves. Peraí, peraí. Gente, eu acho que a doutora é ela. Vocês não tem propriedade de que ela tá falando, não, viu? Eu era médica, Fih. Não, não, é 600, só que ele teve coisinha. Não, o negócio aqui não tava bacana, não, gente. É, não tava. Não, mas... Mas assim, eu vou te falar que esse preço não foi bacana também não, viu, Midorão? É que eu vou contar que por conta da quantidade de vezes que a gente vem aqui, doutor, não acaba decorando umas coisas, sabe? Imagino que sim. Não, já falei pra ele que se ele voltar aqui nas próximas 3 horinhas de Brasília, ele vai ter que parar pro gesso. Ah, mas... Corre, Alcid. Corre, Alcid, foge de mim. Vambora, tá maluco. Alcid, não. Corre, Alcid, vai, vai, Alcid, Nogueira, corre, men. Gente, você tá vendo esse sangue no chão aqui? Não. Não, né? Eu tava, eu tô, eu tô. Ela também não. Tchau, doutora, obrigado, é um, viu? É porque eu faço estoque, eu sou viciada. Não fala, avó, que ela não vai querer te dar. Eu acho que eu sou pororoc. Alguém pode trazer o seu... Alcid, não vai pagar. O Caio falou do que é comigo na garupa. Vai, vai pagar, vai pagar. Porque Alcid, pra não saber que é o Alceu. Vai pagar! Alguém pode trazer um pedaço pra mim e pro véio aqui? Não. Eu vou comer moça, se não pagar. Bom, nesse tempo que eu fiquei fora, quantos IPVA que chegou pelo amor? Pai, gente. Pai, eu falo. Mor, falando em IPVA, vou te passar minha régua. Vamos lá no cartório? Cartório? É, tem que ir no cartório, não sou louco. Desafogar IPVA, né? E deixar... Oh, não. Desafogar IPVA, oh caralho, é o seu... Estou passando a felicidade da régua para ela. Tio P, tô esperando aquele convite, hein? Convite? É verdade. Não, 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 não. O meu pula tudo. Nossa, ele pula tudo, rapaz. Kiwi, às vezes, pode ser azedo, né? O meu também. O meu é um velho rapugido. Eu vou pensar no... Vou dar uma olhada no seu like rapidinho, tá? Ligeiro. Oh, nós temos que tacar em uma loja. Tem que tacar, ele tá sendo só desacerto. Tá com uma coisa de locomoção aqui? Não, não. Tá rolando meu carro. O vaquinha tá. Ah, o vaquinha tá, o vaquinha tá. Oh, vamos hoje, men. Bora, bora, é só você chamar. O problema é que eu não tenho a marvada para atirar. Puta que pariu. O problema é que eu consigo a marvada, mas se não é perder. Então, o problema é esse. Se você quiser, vamos ver. Meu pai falou que tá muito problema lá, porque perderam bastante. Hum, não, mas... Toma, meu filho. Entendeu? Eu sou eu, jacaré, o bicho, Délio. Tá atirando, João? Voltei. Mas se não for atrasar, a gente faz. Caso você queira esperar um pouquinho, eu tô aí, pô. Já é, fechou. Fechou? Eu vou ver o Pro Bono lá. Fica na paz. Calma aí. O que é Pro Bono, men? O que é isso? Não sei, falei da boca pra fora. Sei lá. 200 por hora já, tá. A brisão. Hein, Pro Bono, o que é mesmo? Pedro Mori, tá com compromisso ligeiro? Eu? Passar no banco, pagar IPVA é muito ruim, meu? Bosta, é bosta. Quanto você tem na cota, Alceu? 54 pau. Nossa, você não vai pagar por cá, não, tá? Já acha que não vai? Não vai. Se tiver mais de um, não paga. Não, mas quer que eu pague só da moto pra levantar a grana? Pô, mas eu tô vendendo minha culpa, família. Apareceu qualquer um milhãozinho, eu tô vendendo, viu? Daí eu quito a minha dívida, arrumo uma motinha mais barata e fico suave. Entendido. Alceu sobe da última loja na bala... Da última loja... Amor, Alceu, eu precisava te mostrar um bagulho. Só que vai ter que... Um videozinho que eu vou te mandar na sua loja, vai ter que assistir dois minutinhos. Tá bom, manda lá. Fechou. Ele viu? Eu não sei se ele viu. Eu não sei se ele viu. Eu tô em dúvida se ele viu. Será que ele viu? Eu não sei se ele viu, não, gente. Aqui. Não, dormiu com Deus caralho. Você não vai no casamento, não? Pronto. Ah, mano, caiu e eu explodir minha pororoca, velho. Ah! E não quer pagar ainda. Vai pagar. Volta, o carro travou. Por que travou? Levanta a suspensão, é um low. Mas é que eu quero entender o que aconteceu. Oxi. Ah, vó, já entendi já, é. Limitado em zero. Ah, meu. O carro travou. Ó, a polícia é crazy aqui, mano. Muito crazy na praça. Ó, na moral, tenho 52 mil na conta e PVA 54. Pagou só da moto, né? Só da moto. E pra saber qual que é a moto? Qual que é a placa? Ai! Gente. Ah, é o mais caro. Gente. Me rodou, fio. E aí, fio? Limitadorzinho, limitadorzinho. Gente, eu não vi vocês. Desculpa. Acontece, muito louco. Acontece, men. Tamo junto. Desculpa, não. Eu quero remédio. Pedro, seu limite, essa merda. Socorro. Foi, foi. Limitou, limitou. Agora foi, agora foi, agora foi. Vamos parar lá no que eu quero muito ser. Foi bosta, foi bosta. Dá um grau no negócio aí. Vamos, oxi. Foi. Aê, cara, aí tá maluco. Eu quero muito que você veja o negócio. Ai, que eu mandei nos... Ai! Gente, o carro fica meio sabãozinho. Ó o seu, porque dentro do carro você tá careca. Coisa da sua cabeça. Não tô, não. É da sua, cara. Você que tá careca. Não tô careca, não. Não tô careca, não. Não, um pouquinho. A idade vai subindo, batendo na cabeça. É o estresse, é o estresse. É o estresse, é o estresse. Aí. Pedro, não era pra pegar rébla? Não. Era sim, Pedro. Não, mas depois... Ô Pedro, já vamos pro seguro, se foda, bobagem. Não, mas vê o negócio aí que eu quero ver. Eu quero muito que você veja. Onde que eu vejo? Celularzinho que te mandei. Arramou? Será que eu vou ver aqui rapidão? Pera aí, vou sair de perto de você rapidinho. Rapidinho, só pra não... Mas ele voltou pra cacete. Por favor. Puxa, Pedro. Pode ser, não? Nossa, ele tem duas balas na arma. Deixa eu buscar ela. Não, tá doido? Não. Por favor, só pra ela não ficar sozinha. Mano, ele tem duas balas na arma. Tadinha, ela tá desmaiada. É a primeira vez... É a primeira ação de tiro dela, seu policial! Traz meu oficial aqui pro meu lado também, então. Pra ficar kit. Não, calma. Mas aí você não vai... Ele vai ganhar essa loja com duas balas? O policial tem que tá muito fodido pra ele ganhar essa loja. Já tiro? Enquanto você estiver com uma oficial, eu não te dou tiro. É, mesmo a brusa que eu dou. Mesma não, que eu tenho... Não. Quatro. Não, pera. Não o quê? Calma, seu oficial. É a primeira ação com o tiro dela, seu oficial. E meu cadete também, né? Calma. Então calma. Vamos pensar numa coisa pra não ficar um negócio feio. Pensar no clima natalino. Tá. Eu levo ele pra ir... Calma, volta pra sua viatura. Eu levo ele pra ir... E trago ela pra cá, só pra não ficar um negócio feio. Rapaz, acho que a gente resolve isso mais rápido. Porque, ó, parando pra pensar, seu oficial, pensa comigo. Não quero também que o corpo dele fique mofando aqui. Entendi. Não, não precisa furar o pneu do meu carro, seu oficial. Não, não tô furando, não. Mano, fodeu. Vamos resolver isso logo? Como? Ah, mas ele ainda tem... Ah, eu ia falar que ele ainda tem colete, mas ele dois tiros, o que adianta? Ué, a gente... Cada um dá um tiro no outro e vê quem morre primeiro. Não, deixa eu só trazer ela pra perto de mim, seu oficial. Minha namorada, pô. Não, mas já já vocês dois vão estar junto no hospital. Calma, calma, seu oficial. Calma. Calma, seu oficial. Minha namorada, cara. Tem a clima de Natal no seu coração. Mas eu tô... Ué, eu não tô nem te dando tiro. Eu não tô nem te dando tiro. Você tá todo se abrindo pra mim aí. Não mais, né? Ah, agora se fechou, né? Calma, seu oficial. Calma. Calma. Não quer pegar seu cadete? Eu pego minha namorada. Eu tô pensando na ideia. Tá. Ó, vou a caixadinha perto dela. Só quero o corpo dela, seu oficial. O que eu quero é que ela não fique sozinha, tadinha. Pera, seu oficial. Mas aí você não tá pensando junto comigo. Você tá dando tiro. Eu já terminei de pensar, já. Bora. Você não aceita, não? É melhor não, né? Vamos. Aí eu vou errar. Ainda errei o tiro. Ai. Calma, seu oficial. Um tiro, um tiro. Você não tá pensando comigo, cara. Fudeu. Eu acho que eu pensei certinho. GG, Matosalhos. Uma bala, gente. Fudeu. Me lasquei. Me lasquei. Ó, tá se abrindo. Tá se abrindo. Calma, Mount. Clima natalino, seu oficial. Mano, fudeu. Minha arma tá sem bala. Mano, mas qual a chance de um tiro derrubar o policial? Seu policial tá fudido, mas ele passou uma bandagem que seja, uma gás que seja, ele não vai tá com puro um tiro. Não vai, né? Seu oficial, você tem que ter um pouco mais de clima natalino no seu coração, cara. Tá. Policial, ruxa ele. Boa. Nem fudendo. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Nem fudendo. Nem fudendo. Mano, isso aqui é a chance dele fazer isso, que é um em um milhão, mano. É um em um milhão, mano. A chance disso aqui, quando você é um em um milhão, mano. O policial tinha que tá fudido. O policial não devia ter cura, mano. O cara devia tá vermelho, tipo, devia tá sangrando até o polícia. Por isso que ele tava com pressa, tá ligado? Mano, qual que é a chance? Isso aqui é um em um milhão, mano. Mano, vai se fuder, Mount. Vai tomar no cu. Isso aqui é um em um milhão. Isso aqui é muita cagada, mano. Mano, meu Deus, cara. Mano, mas você foi pra loja com pouca bala também, né? Eu tava sem bala porque tinha dado muito nele. Pode pá. E ele sem bandagem porque tomou muito. Ah, as lojas não tão sendo ruchadas mais. Tá sendo mais em longa distância. Ficar um pegando informação do outro, né? Milagre de nada. Caramba, foi zica. Balinha não foi? Balinha não foi? Essa bala foi cagada pro cacete. Essa bala... Opa, camelazinha. Salve, Sasha! Pedro, mole. Sabia que a Sarah agora é... Sabia que a Sarah agora é jumpinho? Polinho. Ô, Pedro, mas ela já era quando eu tava aqui da outra vez. Não faz tanto tempo assim também, não, gente. Parece que eu sou ancião. Não era, não? Ah, não sei. Não, sabe o que que você era? Porque eu lembro do ser no iGhetto, Sarah. Sarah soluna, mano. Mano, no dia que a Skadi virou braço, eu lembro que a Sarah já tava no gueto, já. Não, não tava. Não tava, mano. Mas você tava no rádio, certeza. Tava, no rádio tava, no rádio tava. A rádio já tá há muito tempo. Entendi, entendi. Coisa boa. Coisa certa, então. Família, agora, como é que... Pedro, mole, se eu fosse perguntar pra você como é que eu vou ganhar dinheiro, o que que você ia responder pra mim? Lavar... Não, fodeu pra cacete. É que depende. Mano, tráficozinho em moda antiga, o seu. É o que tá ronfando, mano. Ah, não, isso aí. É moda antiga, nunca... Se eu pegar o rapaz lá... Esquecemos de pegar a porra da sala, né? Eu tenho ele aqui, eu tenho ele aqui. Como é, como é? Se quiser lavar um grano pro gato, eu tenho ele aqui. Oh, vou lançar 10 na sua mão, então. Peraí, Sachi. Oi, Pedro. Oi. Fala de lavagem, Pedro. Se o Derek vinha ali, pede pra ele me ligar, porque meu carro foi roubado. Eu tô indo pro Norte, deixa eu ver se eu acho. Seu carro foi roubado? Qual o carro que é? Foi o Euros. Foi roubado agora? Foi roubado agora. Onde? Como foi isso? Cara. Não sei, a gente tava lá no Norte fazendo caixinha e a gente acordou aqui no Central e a moça da polícia disse que foi lá no Norte. Acordou no Central? É, no hospital daqui do centro. Vamos lá então, tá louco. Ah, calma. Vocês estavam no Norte. Isso, a gente foi lá pegar a caixinha. Calma. Sara, desculpa, o que você falou, Sara? Não, eu tava falando de lavagem. Ah, você quer tacar lavagem? Ah, se tiver coisa aí no Norte, eu não vou tacar mais. Tá, tá bom. Ô, Sara, se tiver para lavar um pouco a você. Tá, não, tá, não. Calma. Eu não tenho nada. Eu tô de dinheiro caixinha. Deixa eu parar pra pensar um negócio. Vocês estavam no Norte fazendo caixinha e quando você viu, vocês acordaram no hospital? Isso. Isso agora. Acabaram de acordar? Agora, a gente acabou de acordar. Mas eu acabei de te ver no hospital, Vaquinha. Exato, foi quando a gente acordou. Então por que você avisou antes do trelaçado? Ah, porque você não sabia que o carro tava roubado. Porque eu não sabia que tinha sido roubado. Eu acordei sem lembrar de nada. Tá, roubado. Tá dando como roubado é que passaram bloqueador. Tá dando como roubado no seguro? Sim. Passaram bloqueador. Tá dando como roubado até na polícia. Tá, passaram bloqueador. Você pediu a localização pra polícia? Sim, eles disseram que não tinha como... Tá, então passaram bloqueador. Então passaram bloqueador. Então, mano, vamos rodar aí. Vou lá pegar a moto do Alceu. Eu pego minha moto também. Amor, entra no porta-mala aí. Vamos atrás, cara. Eu vou passar no hospital, ver se o Derek tá lá e vou ir pro Norte também. Tá bom. Eu não sei se minha moto tá no AP ou no seguro, Pedro. Não, nós descobre junto. Nós descobre junto. Ô, molecada, ó. Quem tiver à toa aí, o carro do Cal foi roubado. É um Euros. Parece um ZR. Ele é cinza. Nossa, esse carro é na veira. Os caras passaram bloqueador e eu vou cair pra pista pra procurar. Quer rodar desmanche? Ah, eu vou, né? Ó, faz as contas. Ele já tá no hospital há uns 20 minutos, mais ou menos, desde aquela hora. Uma hora dez, Pedro Molles. Eu acho que não vai achar o carro dele. Se alguém tinha a intenção de desmanchar, já desmancharam. Você acha que não? Euros parece um ZR, né? É esse mesmo. Mano, então, ao seu... Possível. Faz as contas do tempo. Eu acho que deve rodar desmanche, não vai vir nada. É, vale passar nos desmanchezinhos lá no norte. Não, vale, vale passar. Pelo menos aqui por aqui, assim, passar pra lá. Mas acho que ele não vai achar, não. Ó, provavelmente foi lá no norte. Nossa, calma que esse carro fica muito rápido. Calma aí, já explico. Vê se tá aí, vê se tá aí. Com licença. Do carro. Do vaquinha, do carro. Ah, do vaquinha. Eu tô perguntando até agora quem quer carro. Pedro Molles, tá aqui, mas precisa de dinheiro. Mil e vinhentos. Eu tenho mil, eu tenho quinhentos comigo. Fala tomar um pouco. Vai, que carro, velho. Deixa eu aproveitar a parada no posto de ligeiro, então, que eu preciso abastecer. Não, já põe uns cinquentão. Não, não. Sei. Vai calar a ligeira, botar um gás. Não, quem roubou ele, eles não sabem. Hum... Foi com trezentão. Pode pá. É mais no porta-mala, é mais no porta-mala, né? Sua página já explodiu. Quando eu explodiu seu carro, eu paguei isso, desgraçado. Pagou, sim. Oi, eu vou e desmante aqui do Norte, pra ver. Isso, 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 isso. E, ó, se for, toma cuidado, porque tem muita gente que faz isso pra trocar tiro. Então, se ver gente no trocar tiro, não avisa, tá ligado? Faz aquele desmante do ferro velho lá, que talvez é lá. Sim, sim, sim. Eu vou pegar minha moto em pila também. Oi, eu vou... Amor, vem cá, eu vou pegar a arma pra gente lá. Valeu, valeu. Até já, até já. Vou pegar a arma pra nós lá, bora. Porque o Norte tá sempre sem gasolina, porque eu... Mas eu não tô me confundindo com a Alaska. Tá te confundindo com a Alaska? É. Nossa, mas vocês não são nem parecidos. Por causa do cabelo, eu acho. Mas o cabelo da Alaska é azul, não é? Azul, meio roxo. Mas não é aquele tom meio azulado, não? É mais claro que ele no meu. não precisa de um rádio que eu tô sem. Pegou pra você. Eu vou procurar. Mas tem gente procurando aqui na cidade ou já tá todo mundo no Norte? É que roubaram no Norte. Ah, roubaram no Norte. Agora pra descobrir o mindset do cara, é foda. Ô, aquele desmanche do Deloce lá no Norte, lá do trailer. É uma boa, dá uma olhada. Não importa a coisa, amor. Não tá fazendo um carregazinho de LSD, não? Só tô falando bora. É que eu acabamos fazendo de bora, eu tô pretendendo fazer só de bora, velho. Quanto que tava, Dante? Porque tá compensando mais fazer de bora no sujo. Tá, tá saindo legal. Ó, no sujo, no dinheiro sujo. Dá pra fazer que eu ia comer no dinheiro sujo? Eu não sabia. Tá, 111. 111? É, tá gostoso, hein? Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Nossa, amor. Uma plaquinha que armava lançar no carro, né? Puta que pariu. Não sabia, não tinha ideia. Não, nunca vi um negócio de carregamento, gente. Ô, Sarinha, você já rodou um pulão de quinecidade, meu amor. Nunca vi um negócio de carregamento. Nunca mesmo. Não tem nem ideia de como faz. Nossa, amor. 270. Maluco, esse carro vira um canhão, brother. Só na reta também, né? Curva não faz. Olha isso. É um euro cinza, né, gente? Só tô no topão do bolo. Isso, euro cinza. Todo cheio de aerofólios, caralho, tá ligado? É aquele euro do bolo. Passaram o bloqueador. Passaram o bloqueador. Passaram. Ele é igualzinho um ZR, pra quem não conhece. Igualzinho. Imagina no nitro. É mesmo? Nossa, a gasolina acabou já. Foi a vez vancuda aqui agora. Maluco, esse carro? É, o antigo dele. É igualzinho aquele carro do Floresvaldo, mas a Flores era branco, né? Foi? Era um branco. Era um negro do branco que me atropelou. Que? 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 Não, Floresvaldo, eu tô muito maconhado, não dá. Não! O que foi? Comprei um galão. Ah, não, velho. Na fatura. Ai, velho, que raiva, cara. Nossa, que raiva. Vou ficar guardado, tu precisa ficar guardado. Já olharam aqui no dinossauro? Man, quer um galão de gasolina? Faço pra você por 400 conto. Só sai, só sai. Via da puta. Quem? Foi mal. Acabei de olhar. Porque eu comprei essa mercengueria. Acontece, acontece. O que foi que rolou? O túnel pega mais? Será? O carro é bonito, né? Ô, brigadão, man. É um ZR do novo? Oitão também. Eu gosto pra caralho. É que eu, na real, gosto de combinar cor clara com roda escura, tá ligado? Então, talvez eu tivesse jogado só uma cor clara ao invés desse salmão. É porque eu vi um carro assim, achei muito bonito. Ah, não, mas é bonitão, é bonitão. Essa roda aí é bonita pra cacete, né? Valeu, querido. Tchau, tchau. Tchau. Desmanches que eles podem usar. Ah, o seu, inclusive, não sei se você... Não tô falando rádio. Ah, o seu, inclusive... Oi, Pedro Márcio. Não sei se você tá ligado, mas não pode usar mais os desmanches do avião aqui, tá ligado? Isso, 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 isso. O dos vagos também não. O dos vagos não? Por que não pode usar o do avião? Por causa dos anjos. Não, o do avião pode parar, mas o dos vagos não, por quê? O George falou que tem pra quem, que quer que usaria, e o carro não vai mais usar do cabineleiro também. Pode parar, pode parar. Tem um carro ali, mano. Tem não. Não, também precisa sair daqui, não sai, né? Não, mas esse carro na área. Na área tá ruim, é? Quebrou a perna em 72,30 lugares. Nossa, gente, calmou. Relaxa, carro tá saindo. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ah, tração não tem, ó. Olha aí. Notebookada ainda. Uau, seu, vou te dar uma dica, meu lindo. Se puder vender, a Akuma vende. Tá desvalorizando, viu? Cada dia a mais? Eu vi uma sendo vendida com 950. Ah, mas então eu prefiro ficar com a minha e levantar grana. Não vou vender se for pra perder grana aqui. Pois é, velho. Tá desvalorizando. É, tá desvalorizando tudo, velho. Tá desvalorizando tudo, velho. E a BF, como é que tá dela? Eu sou só Deus, velho. Me perdi, não me perdi. Me perdi. A BF tá gostando mais que a Akuma, né? É, tá desvalorizando tudo, velho. O foda é o tempo que rolou. Mano, olha esse carro na terra, cara. Olha, olha. Boa noite, minha família. Boa noite, minha família. Opa. Salve. O que foi isso? Ai. Puta que pariu. Se ficar sem a cidade um tempo, os IPVA's... Paga, paga, paga. Paga sim. Vamos ver só mais umzinho. Eu consegui o sub com o Prime. Alguém sabe quando libera? Normalmente é no mesmo dia que você deu o sub, umas horas depois. Às vezes é... Demora um pouquinho mesmo. Paga o IPVA sim. Por isso que a galera, antes de viajar, passa os carros, tá ligado? O Zanin passou a BF, passou a RH5 para o Scar, passou a BF para o Zugor. Vou procurar uma aqui, tá? Se não, você paga tudo. Geralmente quem rouba no norte desmancha no sul. Ou então, para aproveitar o tempo, não. Tipo assim, se eles desmaiarem... Tomei multa pra cacete, não tomei. Mano, a aceleração dos carros... Tá absurdo isso? Nossa, não tô conseguindo acompanhar nada. Mano, olha a aceleração desse carro, cara. Já tá iniciando. Que bagulho absurdo. Olha isso aqui. Tem aqui. Já olhamos esse moleque perto aqui da doutora. Já tá subindo. Ó, é... Industrial não tem, Curieda não tem. Aeroporto de avião fudido não tem, dinossauro roxo não tem. O em cima do dinossauro roxo também não tá. Tô chegando em Paleto agora. Caralho, Pedro, o mole tá longe. Eu já olhei em Paleto, já não tem. Já? Acabei, tô aqui agora. O líder vazão nosso desmanchou o teu falou. Embaixo e baixo da ponte, bola de neve. Aeroporto de avião fudido não tem. Caralho, e agora? Não, não. Você viu que tem uma delegacia agora na sua? Aeroporto de avião fudido não tem que fazer. Olha aí, do lado faz a frente, não. Ah é, o Alceu tá sabendo? É, a gente vai preso agora, Alceu. Não tem. E a outra delegacia não tem mais não, Alceu? Não tem. Vou te ajudar aqui. É, só pra rádio, Alceu. Opa. Opa, eles vão puxar a loja, GG. Já pega o timing. Já puxa uma com o Derek depois. Toma a cota esperando pra puxar com o Derek, tadinho. É, amor, nada. Não sabia. Do tempo dele acordar no hospital, dele na delegacia já foi. Nossa, é verdade. É 10 min pra ele acordar no hospital, né? Nossa, esquece. Rapaziada, já foram pro cliente. Grape. Rapaziada. Tô vindo agora. Tô vendo o Grape agora. Isso aí é carro de quem que vocês estão citando? O Vaquinha. O problema é você lembrar de tacar a loja? Nada, ixi. Dá pra tacar alguma qual o seu também, né? Tem o radar aqui. É de que horas o casamento do Dante, tu sabe? É de o quê? Que horas o casamento do Dante? Nove horas, certinho. Como é que é? Quem tá tomando multa na faixa? Não, é uma monte de pedido na faixa aqui. Tá com nós não. Ué, então tem alguma coisa errada. Porque tão tomando multa na faixa. E o carro tá comigo. Você tem certeza que é na faixa? Tem, ué. Eu só peguei a faixa do meu carro. Alguém pegou a faixa, molecada? E o carro tá com você? Tá, o carro tá comigo. Pera aí, então. É, eu vou prender a faixa. Amor, pergunta aí na Rádio dos Outsiders se tem alguém com a faixa da Isa, por favor. Gente, alguém tá usando a faixa da Isa? Não, me responde. Não? Meu Deus, meu. Eu acho que eu vou me internar, ajuda por Deus. Não, não. Não tá em grade? Não tá, não tá, não tá. Tá, a gente já passou a Zancudo e Pedreira. Vocês viram o Lester lá no sul ou não? Não, não tenho. Vamos ver o Lester lá. Caralho, tá fazendo mais prazer, tá, por favor. Eu tive que a possibilidade de puxar uma barca, o Bobinho tinha a possibilidade de puxar uma barca, a gente é doente da cabeça, né? Pedreira te chamou. Nossa, quem me chamou? O Vaquinha. Quem, amor? O Vaquinha. Ah. Oi? Não, tô na rádio nossa do Gueto só. Ah, tá, tá, tá. Será que não foi The Lost? Qualquer coisa ali, tio. Qualquer coisa ali. Fechou. Ai, amigos. Tio, tio. Puta que pariu. É, molecada. Vale ver no Lester lá. Não, a rádio fica muito ruim aqui no norte. Nossa senhora. Quem tá numa moto? É você, Pedrão? Não. Muito ruim. Não, era alguém que tá com o Alex. Oi? Ah, eu tô aqui no norte. Ah, não. Tem o Vaquinha e o Derek em moto. Nossa, o Vaquinha e o Derek. Por isso, eu tô aqui tudo pra frente. Nossa, mano, olha que delícia que eu dirigi esse carro assim, velho. Olha, chat. Puta que me pariu. Você vai pros lugares muito rápido. Olha isso, cara. Cara, é muito bom. É muito bom. Eu não olhei nada desse carro. Não gosta? Não. Muito rápido. A gente fica teleportando. Parece. Ai, coitada. Isso aí pode ser por causa do ilimitador, na real. É, o ilimitador. Não sei por que isso acontece com o sabre. Cara, mas olha isso. O que é que eu quero fazer com isso? Vai junto ao dinheiro. Se é bosta, tem que dar alguma coisa. Não tem que ser verdade. Dizem de oitenta, dizem de noventa. Tem que dar um pecado e essa é abençoada, não? O primeiro carrinho é você que dá, pô. Ela já deve entrar. Limita ele pra você isso. Primeira moto. Hã? Já tem também. Limitou? Tá limitado. Então tá até limitado. Melhorou. É verdade. É, o limitador desse carro dá um pobreminha. Ai, porra. Me adota, Will. Só vai ter mais de um bilhão e meio na conta. Eu tenho oitenta. Tava, Derek. O tio, achamos o carro. Onde, onde, onde? A polícia achou e falou que tava no pátio. Então provavelmente o cara tá preso. Tava no... Tava, eu tô... Você tá na polícia? É, não, nós tá indo pro pátio agora pegar o carro. Fechou. Vamos lá que a gente descobre qual que é a situação. A gente pergunta como que acharam o carro. Fechou. Tamo indo pra lá. Acharam? Tchau, tchau. Acharam. A polícia achou. Ficada, acharam o carro, tá? Fiquem tranquilos. Onde tá? Pátio de apreensão. Aparentemente a polícia achou, a gente tá vendo se... Alguém foi preso. Amor, não é pior? Não. Pega aqui, ó. Eu já tô. Não, 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 eu sei. É só pra eu... Ah, tá. Brigar com o policial. Quanto KM, igual? Peguei quatro KM. Lança um socão no policial, a gente já descobre quem é. Não vai dar pra pegar outro, não. Não, não dá. O que é o que é esse aqui? Foi comer na dona Xica. Uhum. Por que tu tá com o TTH, assim? Quero pra você. Puta, amor. É uma menina, não sei se eu não queria bater nela. Quem tá? Oi, gente. Boa noite. Oi, tudo bom, oficial? Boa noite, tudo bem? O que aconteceu? Boa noite, tudo. O que posso ajudá-los? É... A gente queria saber... Ah. É... Calma. Deixa eu pensar um pouco. Hum. Calma que eu tô pensando um pouco só. É... Uhum. Calma, doutora. Calma que eu tô nervoso. Calma. Doutora, eu... Me arrependo de um crime que eu cometi. Ah. Eu assaltei um civil e eu vim me entregar. É sério? Assim, é troco de nada? Ah, troco de nada, doutora. Você tem certeza disso? Tenho. E a moça? Você veio se entregar... Veio só me acompanhar. Eu acompanhei. Você tem certeza? Absoluta, doutora. Se eu te revistar, eu vou achar alguma coisa, Pedro? Negativo. Só tenho certeza. Onde é que foi esse... Esse roubo? Foi lá no Maze Bank Arena. Foi hoje mais cedo? Foi. E eu não consigo viver com esse crime. Com esse crime. Você tem algum céu? Poderia comparecer ao Departamento da Davis? Não precisa não. Me prenda. Me prenda, doutora. Me prenda. Não. É porque eu tô sozinha, né, Pedro? Você tem certeza? Pode ser. Não sei se eu tenho tanta certeza. Desculpa, eu menti. Eu não cometi nenhum crime, não. Não, mas se você quiser... Não! Não, cancela! Eu tava mentindo. Era brincadeira. Você tá maluca. Ele nem acordou de cedo. Deixa eu ver aqui se o senhor tem alguma coisa ilícita. Não tem nada, doutora. Eu só tenho abacaxi. Opa. Opa. Jax, tá... Tem um carro ali fora, né? Tem. Tá, o rapaz vai chegar pra pegar ele. O cidadão, desculpa, tá certo, Pedro? Beleza. Eu vou processá-la. Qual que é? Seu atentivo e seu nome. Me algevou sem motivo. Vou te processar, Yumi. Pode ir naquela advogada maravilhosa. Vou até colocar minha roupa aqui. Sim. E estou indo... Adeus. Isso era só um processo? Pra um processo? Era só pra processar. Vamos, amor. Por favor. Por favor. Amor, eu me arrependi. Eu pensei direito. É só esperar o cara ser solto. É, né? Eu não entendi nada, vou ter sucesso. Devolve as coisas aqui do Ford da Rádio. Tá. Por favor. Calma, deixa eu pegar mais rápido. Fiquei com uma dela me revistar, do nada. Não, mas a gente não pode. Vou botar pro Rádio. Que você só não perguntou porque acha que ela não ia dizer, né? Não, inacreditável. Inacreditável. Tá, o carro tá na apreensão, né? Ô Dante, você quer suas caixas ou não? Você quer me dar... Presente. Não, vou pegar minhas caixas, é louco. Será que eles já... Será que eles já levaram? Não, não é roubar, é pegar de presente. Ô, você já pegaram o carro? Ô, Dante, você tá no gueto? Ah, tá bom. Fechou. Tchau, tchau. Oi, querido. Tudo bem, São Pedro? Tudo bom e vocês? Ô, seu, você pode ir ali no 247? Ah, o oficial de a Box T veio se entregar, né? É, mas aí era brincadeira. Ah, entendi. Você tá abusando do chamado da polícia? Não, não, não. Eu vim conversar com ela. É porque ela já tava ali, na verdade, né? Aí eu vim trocar uma ideia com ela. Aí eu vim trocar uma ideia com ela. Aí eu pensei em... E a sua amiga, namorada, não sei o que... Namorada, namorada. Fizeram as duas chamadas aí no atingimento da delegacia pra ver essa brincadeira? Não, na verdade eu vim resolver um problema, mas eu acabei me arrependendo, sabe? Entendi. O problema é difícil, né? Que vem na verdade que ele tá... Não, não era isso, não era isso. Não era isso, o problema não era isso. Eu tinha um problema, mas eu acabei me arrependendo de resolver e pra não ficar a situação chata ali, eu fingi que tinha cometido um crime, entendeu? Mas aí eu me arrependi quando percebi que eu ia preso. Entendi. Pabllo, você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada, cara. Entendi que ele tava abusando do chamado da polícia. Não, não abusei o chamado, não. Pula, seu Pedro Mores, vou te ablar, viu? Abra aí. Na próxima, você me acha o chamado? E acha o chamado ali é uma coisa que justifique o chamado. É porque tinha um motivo que justificava o chamado, mas eu acabei me arrependendo de precisar da ajuda da polícia, entendeu? Ah, entendi. Mas tinha um motivo, tinha um motivo, só que aí eu não quis falar. Então, senhor, pega e pensa bastante antes de vir na polícia tocar o chamado. Nossa! Tá bom, brigadão, viu, oficial? Vou pensar bastante pra fazer isso que minha vida estiver em risco. Caramba. Se sua vida tá em risco, você vai falar com a gente, não precisa ficar falando que tá arrependido de vir contratar a polícia. Passaram bem, Silvio, seu Pedro. Oi, o Pedro. Oi. Ele cometeu um crime. Depois ele veio confessar. E você arrependeu de ter confessado, de cometer um crime? Cadê o carro? Cadê o carro? O carro tá ali, eu vou... Tem que pegar a chave dele. Lá no seguro? Vai lá, vai lá, vai lá. E o cara tá preso mesmo, viu? O cara tá preso. Como vocês sabem? Tá preso, tá preso. Porque eu liguei pro oficial, perguntei se eles conseguiram pegar o cara, e ele falou que pegamos, ele tá preso. Então o cara vai sair aqui. Ele vai sair aqui. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair ali do lado. E minha mãe e o Nelinho tá pra sair também. Eles tão pedindo carona. Minha mãe e o Nelinho. Fechou, fechou, fechou. Já tem alibi pra gente ficar aqui na frente, né? Exatamente. Quem pegar o Rebo rapidão, não? Tem que só dar duas pessoas. É, então. Calma aí. Faz o seguinte, pô. Não. É... Entra aí. Entra aí. Aí vamos ficar... Esperando a... Mãe dele e o Nelinho. Mãe dele? Quem que é a mãe dele? Pera, mãe de quem? Mãe do Derek? É a Stephanie. Então é a Rafa. É a Rafa. Que? Não, do Derek é a Rafa. Do Carl é a Stephanie. Ai! Meu Deus! Bateu? Bateu não, bateu não. Bateu pra tu? Pra só ter perguntado. Ah, gente, mas... Não, amor. Pra mim, não. Nossa, pra mim foi parar na puta que pariu. A gente vai esperar o cara sair. Não dá pra pegar ele na frente da DP, hein? Meu bem. Tá longe de casa, Dan. É em copo. Vai, cara. Caçou a sua turma. Ai. É, aguarde processo, viu, seu... Tá bonito. Seu Felipe Saito. Aguarde seu processo, viu? Ah, pelo amor de Deus mesmo. Eu vi se pode sair. Atropelou o cara. Meu Deus. Quem que eu atropelei? Ninguém. Ele se jogou na frente. Ah. Oxi, 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 oxi. Eu, hein? Aguarde o processo. Ei, copo. Você está longe de casa. Seu cara saiu antes. Não saiu, não. Não é tão rápido assim. Ele foi apresar agora, agora? Aí é complicado. Eu acho que eu acabei de tocar o primeiro. Provavelmente nos últimos 10 minutos, assim. Eu acho que é os dois. Ô, gente, mais alguém quer sequestrar um rapaz comigo, ou não? É. É claro. É que o rapaz que roubou o carro do menino, ele está preso, a gente está esperando ele sair solto aqui para sequestrar ele. Ô, filho, por favor. Eu também quero ir. Eu também quero ir. Porque a gente está aqui na DP da Davis. É. Cuidado aí, pelo amor de Deus, hein, velho. Não, mas tipo assim, eu estou aqui. O meu álibi é que eu estou esperando a Rafa, que foi presa. Tem quantas... Pode ir mais quantas pessoas aí com você, meu amor? Mais dois, a não ser que o Derek... Não, se bem que eu acho que o Derek e o Vaquinha vão querer. Espera aí, deixa eu ver com ele. Minha mãe disse que vai lá no presídio, viu? Eu não estou lá, não. Aqui, não. O cara ou ela? Não. Só para avisar mesmo, o cara está aí, eu acho. Tá, vocês vão querer sequestrar? Vamos, né, o cara vai ter que pagar a grana. Porra, eu queria saber o que aconteceu com nós, man. Trocar a ideia. Oxi. Tá, achei. Pegar a moto aí, primo. Cara, mandaram se foder. O cara passou falando merda. Quem era? Vagos. É um cara de amarelo. Ah, tá. É... Tá, então a gente vai precisar de um... Agora pega a regla. Outra portas, provavelmente. Mas aí... Vai ficar em muito carro. Aí eu teria que guardar esse carro. Óbvio. A regla está onde? No meu... No seguro. Tá, eu já volto aqui, já volto aqui. Fechou, fechou. A regla não dá para notebookar, né? Aí eu vou lançar uma placa também na regla, porque senão o cara pode ver a placa e depois denunciar. É. Aí era bem melhor a outra DP, que a pessoa sair atrás. Essa sair do lado, né? Né? Pega... Ah, não. Eu tenho que pegar. Encontra lá no gueto, então. Cuidado que ele está... O carro está difícil, tá? O carro está difícil. Deixa eu ir com a rébula. Tu vai guardar esse, não? Não, não vou guardar, não. Não quer deixar ele no gueto? Toma rébula, então. Não sei. Tu que sabe. É 4x4? É, ela é 4x4. Tenta, mas diziam que tinha carro 4x4 que dava para passar no chibuque. Tem uns que dá. Já vou armar a plaqueta. Para onde é que eu vou levar o cara? Não sei para onde é que eu vou levar o cara. Pensar. É só porque o carro vai ter que pagar uma grana no seguro, provavelmente, né? Porque se o carro foi tirado uma partezinha, já fodeu. Olha o carro aqui. É, tiraram uma parte, então fodeu. Pronto, lá. Ô, tio Pedro, você quer que deixe esse aqui e vá contigo, ou...? É, não, 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 vamos em dois carros. Só não vai nesse carro, porque senão o cara vai saber que são vocês. Eu vou lançar uma placa na rébula, para os caras não saberem. E... Vamos de máscara também. Se a gente pegar o cara e depois ele denunciar a gente, aí dá bem, ó. Tá, a gente vai na moto, então. Fechou. Vocês vão fazer o quê? Ô, alguém consegue buscar a Rafa e o Nelly no presídio, molecada? Alguém estiver à toa? Cadê tu, Pedro? Cadê tu? Eu tô sequestrando um rapaz aqui. Mas é, tu tá todo dia atrás de tu, tu, ó. Não tô vendo, Pedro. Espera, o quê? O que que tem? Tu tá em que cadeia? Não, eu tô no gueto agora. Eu vou voltar lá para a da Davis. Ah, não, vai ficar na sala lá. Tô aqui na porta, esperando. Tô aqui na porta. Tá onde? Tá onde? Tá do... Da delegacia. Não, mas não fica na Davis, não. Que tá eu, a Maia, o Vaquinha e o Derek. Daí, a gente vai... Cadê a mina que ia falar comigo? Que mina? Era pra estar no gueto. Busca quem são, ó, o Vaquinha e o Irmão. Ô, Vaquinha, aí eu acho que eu... Pra onde eu trago ele? Pro gueto, você acha? Não, né? Pra industrial? Gente, é a Rafa e o outro lá no presídio. Quem que vai? Volta a definir o APT pro gueto. Relaxa, relaxa que eu tô indo. Eu tô indo aí, cara. A PT tá comigo. Tem que buscar quem? Rafa e Nelly no presídio. Eu vou lá. Você tá aí, no Vaquinha? Não, e essa que eu tô no... Eu vou, você salvou, porra. Ai, eu bati o carro e moei. Pelo vidro? Ah, não, amor. Tô pegando o costume de não usar assim. Ô, Flores, pera aí. Eu vou buscar o cara lá e a gente vai traficar. Pode dar seu ontem? Como assim, gente? Como assim? Não entendi, não entendi, não entendi, não entendi. Cadê você, Johnny? Eu só tô indo buscar os caras ali e tô indo traficar com tu, viu? Flores, pera aí. Onde você vai, Flores? Não entendi. Tô indo pro gueto, deixa o bagulho que tá comigo aqui. Você tá aí em quatro, Flores? Não tô ainda, eu tô na BF, por enquanto. Já me avaliei. O cara saber que é balas é uma coisa, mas... Oi, amor. O que é que ele fala do cara entrar aqui? Não, a gente vai seguir... Falar é a arma, né, que eu vou botar na cabeça dele. Na fim da DP? Não, por isso que eu vou ver pra onde o cara vai. Ah, tá. Eu posso então oferecer carona pra ele também. Ah, então. Vê se ele compra essa. Cadê o seu, Johnny? Eu tenho que te dar um dinheiro, cara. Eu tô aqui no... Espera aí. Vamos ver, será? A toquinha de Natal. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Se a DP é boa, que dá pra ficar longe... Amor, você acha que a gente tenta oferecer carona? Hum. Ou a gente... Não, mas se for pra seguir, é melhor ficar escondidinho, né? Vai fazer game, né? É, se for pra seguir escondidinho, se for pra carona, aqui. Não sei se ele vai querer. Difícil que ele vai querer carona, né? Caramba, vamos... Vamos fazer o seguinte, então. É, é o Cal ali? É. É o Cal. É. Salve. Salve. A rébla ficaria linda com o quê? A rébla neutra? Mano, eu tô pensando em lançar aquele branco creme que a gente conversou, chat. Você que eu gosto da rébla escura? Como quem não quer nada, né? A gente tá forte pra ajudar, mas o cara não tem nada. Não, é, eu tô de combate lá também. Não, ele vai sair do presídio. Que monte enorme é esse? É o White People Happy, é lindo! Ai, não enxerga. Não, não. Tem que sair ali pro cantinho. Não fala assim do White People Happy. O White People Happy é lindo. Só se você subir no carro, aí fica demais também. Vamos lá, chat. Ele sai pela frente ali mesmo ou pelo portão? Ele sai, não, pelo bequinho ali da direita. Era bom alguém ficar atrás, porque ele pode sair pra trás, é. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 vai só dois, vai só um, quer dizer, porque senão não vai ter espaço pra botar o cara na moto. Deixa eu, é isso, é verdade. Não, mas aí a gente range ele ali e ele te liga. Atrás, não, louco, atrás da DP? Não, na frente da DP não. Não, 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 não. Só peguei. Abre a janela. Vou esperar. Tá vendo aí, amor? Que susto do caralho. Obrigado, Vanny! Eu tô. Oi? Eu não entendo o que aconteceu direito, mano. Ah, vocês não lembram, né? Pode pôr. Só lembro que eu tava indo querer fazer caixinha, tá ligado? Certeza que o cara tá nessa, DP? Porque, mano, será que o cara não tava armado? Então, não sei. O segundo váquilo falou que roubo de carro não vai pra... É, mas vai que o cara tava armado. É verdade, né? Deixa eu ligar pra ele pra avisar aqui. Ah, não, calma aí. Peraí, eu perguntei pra Rafa se alguém foi preso no meu tempo. Não, eu perguntei pra ela lá. Ela falou que não tinha ninguém com ela na prisão. Aham. Aham. Ah, então vamos esperar. Você não tá me ouvindo? E se o cara tivesse armado, mano? E foi pro... E foi pro presídio. E ele foi pro presídio, tá ligado? É, ela falou que não tinha ninguém sem ser ali o Nelinho lá, mano. É, então provavelmente foi aqui mesmo. É. Acho que não, viu, tio? Tá, vamos torcendo. É, vamos ter fé que se não, mano. Não tem o que fazer. Aham. Mas se a Rafa não viu... É, existe a chance... Você sabe mais ou menos quanto tempo fica com o roubo de carro? O roubo de carro seguiu de desmancho. Tá faltando duas combates aí no... Não, não sei se ele desmanchou ou desmanchou. Acho que não, né? Mano. Deve ser aí umas... Deve ser aí umas 16 horas, mais ou menos. Umas 18 horas, se quiser. Mano, acho que umas 16 horas ele falou. Quase 18, por aí. Deve estar saindo logo menos, mano. É, eu também acho. Rádio? Ué, o que tem? O tempo que o policial falou com a gente. Oi, alô. Você consegue pegar 10, fala pra mim, por favor, vem. Consigo, vem cá, anjo. Ele tem rádio, gente. Tem mais algum pedinte aí? Tô no baú da madeira. Gente, eu gostei tanto do seu carro. Eu quero comprar um desse. É lindo, é muito bom. Tem um beck aí não, tio? Tem um bluntzão. Serve? Vem cá. Desse eu nunca vi. Calma aí. Ô, não vai precisar fazer outro carregamento logo, Will. Ah, esse aqui é especial. Oi, amor. Eu tenho cigarro aqui. Eu quero, amor. Achei que se tivesse baseado, acho que desestressar mais, né? Eu acabei de tirar. Não tem mais? Não, acho que só são aqueles mesmos. Tinha uns 7, 8, sei lá. Não, eu não peguei esse preço não, acho. Vocês curtiram a DP aqui? Olha lá, a mumbin roxa lá, viu? Ah, mano, eu gostava da outra. Mais longe do Getson. Ficou as duas só ou aquela fechou? Não, aquela fechou e aí tem uma outra lá que é a central. Eu vejo um monte de gente lá, de vira e mexe. Vixe, não era pra ter, não. Ah, entendi. Aquela outra lá de trás, né? É, tem uma que é na puta que pariu. É. Não vai fazer loja. Não, ele não dá pra fumar o bluntz, não, gente. Reblanc com G5, problema até do solar, mano. É mesmo? Tu nunca foi presa? Não, eu não fui até agora. Caralho. Dei uma fuga só também. O resto, se eu tava na garupa, eu tava no P2. Só dei uma. Dei fuga de quê? De... Da com a minha motinha, a Diabos Custom. Pode pá. Ela é de boinha, ela é de boinha. Hum, então. Não, mas desceram. Pega um rádio pra Rafa lá, alguém lá. Acho que eu vou deixar o carro... Você tá ligeiro também, viu, Primo? Você viu algum veículo próximo aí? Vou deixar o carro ligado, inclusive. Pera aí. Ah. Eu tenho um galão, não tem? Yes! Tem. Pronto. É, existe, às vezes ele ter quitado lá, mas... Calma aí, cara. Vamos torcer aqui, não. Ai, sei lá, mano. Opa! Opa, tudo bem? Tudo bom. Rodou por quê? Pergunta. Opa! Obrigado, Jor, Peter. Ah, não. É onde que é? Pelos mil bits também. Tamo junto, Vani e Jor. É nóis. Gente, lembrando que a live de hoje é bem eficiente, então todas as doações e bits que vocês mandarem... Oi, amor. Não tem uma caixinha de... Não. Uma caixa de munição de PT pra vender, não? Por quê? Uma caixa de pedro de PT. Quem que é a caixa de munição? Meu sobrinho, ele vai fazer uma lojinha. Tá faltando. Eu... Posso conseguir, posso conseguir. Deixa o carro ligar. Eu consigo uma pra ele, consigo uma pra ele. Eu não consigo enxergar, não. Ele vai fazer agora? Esse carro aqui é a cara do rolê em família, hein, tio? Esse carro é, não é? É, cara. Eu queria lançar um G5 nele, mas aí você perde o teto solar. É, é muito bonito, bicho. Esse carro é da hora. Tem no gueto, tem no gueto. Deve ser quantos milhão desse? Não, é... 300 mil. Nossa. Mas bota ver que eu paguei 60 quando ele lançou no funcionário. Aham. Caralho, aí você decolou. Só que aí valorizou muito. Aí você decolou, pô. Mas eu não vendo nem fodendo ele. Na real que é assim, o próximo que eu me oferecer 400 pelo menos eu vendo. Ele não é blindado não, né? Não, é não, é não, é não. Ah. Foda de blindado aqui na cidade é que é um tirinho no pneu pra enguiçar o cara, né? Puta, é verdade, né? É. O vidro e a porta seguram o tiro, mas o pneu não. Aí o que adianta? Se o cara te enguiça... É, você fica parado aí do carro. Tem uns vagos aí. Os caras atacam e tá hoje, né? Aham. Não é a primeira vez que eles me xingam hoje, não. Não, eu paguei 60. Obrigado, Gior. Os bichão passaram de bocheira. Era com esse carro, não? Não, né? Não, era outro. Eu paguei 60 nele na concessionária, gente. 60inha. Sempre que vocês vão atrás de alguém não dá em nada... É que tem um fator, gente, que vocês não podem desconsiderar também. Conhece um Diego, Glauber ou Vinícius, ô tio? Conheço. Diego ou Vinícius. Ele conhece Diego ou Vinícius. Não, Diego ou Vinícius. Vinícius e Vinícius. Diego eu conheço um também. Estou no meio de Bank aqui. Glauber não. Glauber não é aquele cara que usa cachecol? Opa, 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 opa. Ainda saiu, saiu, saiu. Opa, opa, opa. Ele tá correndo. Calma aí, vamos pegar ele. Bora, 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 bora. Não consigo entrar. Puta que pariu. Fica de olho, onde ele foi? Tá cruzando a rua. Ele tá aqui, tá cruzando a rua aqui. Ixi, entrou no carro. Relaxa. Ele entrou no carro. Ah, mas esse carro ele não... Saiu agora. Esse carro não dá pra pegar não. Ele tá aí, você tá vendo ele na meio da rua. Cara louco. Aí, doidão, entra no carro. Vai, 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 vai. Entra no carro, porra. Vai, caralho. Vai, porra, bora, 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 bora. Entra no carro, porra. Não pensa muito, não. Bota o celular aí no porta-luva. Vai, vai, caralho. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Pois? Vai, porra. Bora, rapá. Põe a porra do celular no porta-luva, caralho. Não tá achando que eu tô de brincadeira, o dedo tá na tua cara já, né, mano? Se tu puxar esse celular, você morre. Põe essa porra no porta-luva, cara. Acabei de sair da cadeia, mano. Põe logo a porra do celular no porta-luva, cara. Tem sim, porra. Tá me achando com cara de otário? Então, se tu descer desse carro e eu olhar teus bolsos, se tiver um celular, posso te matar? Pode, pode. Mas por que eu recebi um celular aqui? Ih. Ih, tá tirando, João? Não, não, não. Na moral, na moral, eu não vi que eu tinha, não. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Rodou por quê? Não, não, não. Desculpa aí, na moral. Rodou por quê, João? Rodou por quê, caralho? Roubo de carro, mano. Roubo de carro? Que carro que você roubou? Ih, vários, mano. Ah, é? Entre eles. Ih, eu não sei te falar o nome, não, pô. Roubou um cinza, né? Roubou um cinza, né? Cinza? Não. Não? Não. Eu roubei um rosa. Rosa, eu roubei. Roubou um rosa, pode pá. É engraçado que você foi o único cara a ser solto ali na última meia hora. É. Justamente quando a polícia achou o carro, né? Exatamente. É mesmo? Nossa, que coisa, né? Que isso, mano? Vamos conversar, vamos resolver essa parada aí. Vamos, vamos conversar, sim. Caramba, acho que hoje é o seu dia de sorte, pô. É mesmo? É. Sabe quem que é o dono do carro que você roubou? Sei não, mano. É. É, todo carro tem dono, né? Deu azar, né, filho? Não, mas que... Não, peraí. Na moral, qual que é o carro mesmo? Me dá uma refresca aí. É um carro cinza, irmão. Cinza? É. Como é que ele é? Assim, a cara de peixe. Cinza, brother. Ele é um carro cinza. Porra. Mano, ele é parecido com 350Z, tá ligado, mano? O último carro aqui foi preto. Ele é mais puxado pro preto mesmo. Dependendo da cidade de noite, ele tá mais preto. Vai, desce aí. Vai pra parede. Vamos resolver essa parada aí, mano. Por que? Como é que você pegou esse último carro? Mano, foi um pretinho, tá ligado? Tava lá dando bobeira no estacionamento. Estacionamento de onde? Estacionamento, cara. Deixa eu lembrar aqui. Perto ali do diamantinho do shopping. Mega mão, né? Posso ver aqui onde que é? Aqui da cidade? É? Aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Tu foi preso pelo quê, parceiro? Roubo de veículo. Ali, qual é o teu nome, irmão? Da Carson ali, mano. Carson Avenue. Qual que é teu nome, irmão? É Luke, mano. Você tá roubando carro na Sul, velho? Onde que é isso? Aqui, caralho. Como assim? Onde é que é a Sul, porra? Tá tirando, João? Tu tá roubando carro, não sabe nem onde você tá pisando, rapaz. Tu tá maluco, porra? Que isso, que isso. Tá roubando carro de morador, caralho? Tu quer morrer? Novo na cidade aí, mano. Que aí? É, novo na cidade. Todo carro tem douro, né, fio? Calma aí, calma aí. Você acha que vai roubar carro e vai ficar assim? Não, tudo nosso. Vamos resolver aí. Tu vai tomar a multa aí e acabou, porra? Não, não, não. Eu só quero o bloqueador que tu passou no carro dele. Só quero vencer na vida, mano. Quer vencer na vida tirando de quem trabalha, porra? Alguém tem que perder, né, mano? É o leio da vida. Não vai tirar de morador, não, porra. Tu quer perder, então, mano? Que isso, não. Quem que pede quando tu tá vendendo droga? Ué, o cara que tá comprando, hein? Não, porra. O cara compra porque ele quer. Isso, porra. Então por que ele tá... Tu tá dando risada, porra? Tô, não. Vai perder o dente, caralho. Vamos resolver na moral. Resolver na moral. Sujeito homem, tem pai de família, seis filhos. Pode que eu tô aqui, meu irmão. E o dono do carro não tem, não? Que isso aí, eu tô procurando um trabalho aí, mano. Posso trabalhar pra vocês aí, pagar aí. Pode trabalhar pra nós, irmão. Você tá maluco, caralho. Tu tá achando graça, porra? Não, não, mano. Tá vendo a porra da arma na tua cabeça aqui, não? Tô vendo, mano. Calma aí. Então, o que que tu tá achando graça? Tô nervoso, tô nervoso. Pegou esse carro na Carson? É, Carson Avenue lá, mano. Não foi no Norte, não? Não. E aí, Vaquinha? Que isso, mano? Não resolveu na moral. Tem certeza que tu não foi lá pro Norte lá, não, né? Certeza absoluta, mano. E o que que eu tenho aqui pra confiar em você, rapaz? Você saiu da prisão já roubando outro carro na nossa frente, irmão. Você tá achando que eu vou confiar em você pra quê, irmãozinho? Só de você entrar errado, acerta logo, mano. Se não, você vai, mano. Poucas ideias, meu irmãozinho. Acabou de sair da cadeia, vai querer ir pro hospital, mano. Já vai querer ficar com o homem. Fica com ele aí, bota a arma no bolso aí, ó. Vamos resolver, vamos resolver. Vamos resolver, eu tô aqui pra resolver. Você sai na minha frente, no meio da cadeia. Não, acho que não é ele. Eu tô com o nome Glauber, Otto e Vincent, velho. Qual que é o nome dele? Tem um Glauber, um Otto e um Vincent. É Luke, é Luke. É Luke? Esse aí não é o nosso cara, velho. É mesmo? Eu acho que não, porque, tipo, meu carro tava em paleto, velho. E os caras pegaram o tratamento de paleto. Então, tipo, eu não acho que eu ia ter entregue meu carro sem brigar, sabe? Quem pegou o tratamento de paleto da polícia? Não, não. Esses três malucos. Vamos matar esse maluco aqui, mano. Eu vou matar esse maluco aqui, velho. Não, calma aí, calma aí, calma aí, primo. Aqui, vem cá, vem cá. Mano, você tá atirando com a minha cara, velho. Tipo, quem pegou o tratamento foram os três e o horário baixo com o horário que eu acordei no hospital, tá ligado? Ah, mas eles pegaram o tratamento... Como você sabe que eles pegaram o tratamento lá? Minha madrasta é do hospital. Como é que eles passam aqui? Tipo, a minha madrasta é do hospital e ela me passou essa informação, tá ligado? Então, tipo, se alguém fez essa merda, eu fiz esses três, mano, velho. Acho que esse cara aí só fez a merda de roubar na sul, só. Entendi. Mas os caras foram pra presídio, então. Se eles não se entregaram fácil, eles devem ter trocado o tiro aí, você tá dizendo? Não, porque eu não tava armado. Não, os caras, eu digo. Tá falando que nem esse cara não. Não, não, tipo, esses caras, pelo que eu acho, esses caras trocaram um soco com a gente, os que tentaram desroubar, pegaram o tratamento e abandonaram o carro, tá ligado? Mano, mas sabe qual que é a... Mas a polícia falou que pegou o cara. Não falou? É o que eu acho, mano. Esse cara aí viu que meu primo tava de roxo e largou o carro na Carson, tá ligado? E aí esse cara aí roubou de morador. Mano, e esse moleque tá com a risada da nossa cara ali, tá falando que nós trabalha pra ele tirar de nós mesmo. Ele falou isso? Moscou quem perdeu, aham, ele falou. Moscou quem perdeu, ele falou. Por isso que eu falei que eu vou matar ele, mano. Como é que você falou que moscou quem perdeu, João? Não, não fala isso, não. O que você falou, então? Você não falou? Agora tu vai dar de nos papo? Falei isso não, falei isso não. Tu não falou isso não, eu tô mentindo, rapaz. Caralho, mano, eu tô mentindo, mano. Tá verdade, ué. Tu tá me chamando de mim, tu falou. Falei de vocês, mano. Falei de vocês, não. Fala então, de quem que você falou? Falei de vacilão, hein. Nós tá atrás de quem roubou nosso carro, então nós perdeu o caralho. Você tá falando de nós, porra. Não foi eu, não foi eu, não foi eu. Irmão, eu tô perguntando quem foi, tô perguntando o que que você falou. Falei, ó, eu falei o seguinte. O malu falou assim, é, você acha de boa ir roubar de morador e tal? Falei, acho, vacilou, perdeu, mano. Aí, ó. Vacilou, perdeu? Mano, isso aí não é conduta, não. Ou, nem atira, nem atira, nem atira, deita no soco, deita no soco. Bora, bora, bora. Deita no soco, sim, é. Bora, filho. Sobe. Não, tá atirando, porra. Vacilou, perdeu. Os caras com arma na cabeça dele. O cara, mano, vacilou, perdeu. Ah, vacilou, perdeu. Tá atirando. Porra. Tá maluco? Tão com a polícia atrás deles, não, né? Não. Oxi. Tá maluco? O cara já não lembra mais de nada. Oxi. Ô, e eu com o mano com a APT na cabeça dele, o cara mandou assim, ah, vacilou, perdeu, né? Pro carro. Aí, matei ele. Sim. Never gonna give to... Chama a polícia? Então, eu achava que não chamava, mas aparentemente fez barulho de tiro ali. Alguém quer estourar um pneu junto com a APT, se não me larga, porque a minha BF tá publicada. Você tá onde? Você tá onde, Flores? Nossa, tá aí, eu fui preso. Não, não, não. Vou trocar de roupa, mas oitinha é pra aí. 130. Oi, Skane, oi? 130, quanto que dá isso? Ela tá bonitinha, mas essa é bonitinha. 130 aqui, ó. Ai, agora eu tô te vendo. Coisa, vou fazer colete, esse do grande. 130 coletes, quanto que dá isso? Duas vezes. É. Pera, que? Caramba. É isso aí. Não entendi, não. É isso aí, gente. Você vende cada colete por 2 mil. Tá, 260 mil. Um comentário só que eu queria fazer, cara. É que eu fiquei muito orgulhosa, cara. Eu não dei isso. Caramba, que legal. Você fez 130 coletes agora? Não. Quê? Tem 130 tecidos e cada tecido é um colete que dá pra fazer, entendeu? Sim, sim, sim. Ah, entendi. Falava corígeno. Salve, tio Dante. Ô, e o mano? Pera, seu carro, filho? Não, não é com o mano lá, com a PT na cabeça dele. O cara mandou assim, vacilou, perdeu pro carro, né? Oxi. Morreu. Aham. E morreu, né? Literalmente. E morreu. Aí dá uma bala nele. Mal, tio Pedro. O pior é que ele não era nosso cara, velho. Ah. Ah, mas é. Que foi de trouxa, então. Mais um que foi de trouxa. Aquele dia lá, o rapaz da moto verde. O rapaz da moto verde. Nossa, aquele rapaz tá de... Mano, você acha que esse cara... Você acha que os caras devolveram o carro e ele achou o carro? Eu acho que eles abandonaram o carro ali na Carson. Porque, tipo, o meu primo tava de roxo, tá ligado? Os caras viram a merda que fizeram. Largaram o carro e esse cara roubou de morador. Pera, portanto é de Pedro. Ah, tô do jeito. O carro não é dele que tá pegando. Não, ele roubou na Carson. Roubou na Carson, Dante. É, tá tudo errado isso aí. Quer tirar a moda aí? Ô, tio Pedro, eu sei que gosta aqui, ó. O que eu tenho pra você, ó. Ah, 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 ah. Yes, adoro energético. E aí, mozão? Que isso, o que aconteceu com você, men? Troquei de roupa, caralho. Não. Calma que a fita, cara. Mas tá todo sujo. Ele tá maconhado, ele tá maconhado demais, mano. Não tô maconhado não, cara. Eu tava dando roupa. Calma aí, Shad. Eu te troquei de roupa. Tá todo sujo por quê, men? Calma aí, Shad, vou pegar o meu nariz. Aí choveu, já limpou, já na hora, ó. Só pega a camiseta aqui, ó. Torce. Aqui, ó. Torceu, acabou. Já põe de novo, tá novo. Cara, maluco, mano. Ô, Dante, na moral, manadíssimo, casamento, seu foda-se. Coloca uns moleque pra levantar a grana pra mim, que eu tô fodido. Vou fazer um caixa dois ali, vou pegar um pouco de dinheiro pelo meu banco. Ah, o seu, o seu, o seu, o seu. Fala comigo, fala comigo. Quer ir pra pista pra rodar, men? A toa. Um tráficozinho na fuga de carro, quatro pessoas resenhando, se vier a polícia, boa sorte. Ah, vamos, é, já estamos aqui. Vamos, vamos, vamos. Então vamos, vamos, vamos. Deixa eu guardar a arma. Vem cá, mano. Ô, Pedro, o Floresvaldo tava aí. Rodou, rodou. Rodou já. Minha cerveja gelada acabou. Você vai no P1? Ah, se quiser ir, você pode ir. Posso ir? Pode ir, pode ir, deixa eu. Pode ir, pode ir, deixa eu. Não, mas vai voltar, sem ressentimento. Então vamos, então vamos. Vai precisar do carro, quatro portas, tá bom. Como assim, velho? Não, presta atenção. Você vai voltar lá no começo da rua. Não, vai lá no começo da rua. E vai vir que nem enchei. Não, vai, vai lá. Vai lá. Você só chega chegando. Não, calma que eu mandei ele voltar lá no começo da rua e vir de novo. Ai, mano. Que que... Vai lá. Mano, o que que ele fez, hein? Sai daqui, ele vai fazer de novo, mano. Ele é louco, ele é louco. Opa, molecada na paz. Ô, da outra vez. Eu também fui mais legal. Faz de novo, faz que nem da outra vez. Oi. Não, faz que nem da outra vez, vai que nem da outra vez. Vai, vem. Você já tá roubado, velho. Você tá bonito, velho. Você tá bonito, velho. Caramba, velho. Será que dá tempo pra não rodar? Nossa. Vocês gostaram da beca do ono? A beca do ono? Pô, minha mulher. Pô, mãe, nem no teu casamento tava bonita assim, primão. Meu casamento tava mais bonita do todo, de rosa, filho. Ah, é mesmo, é mesmo. Ele é bonito de qualquer jeito, velho. A mãe falou alguma coisa? Ai, eu não vi. O filho foi lá, Mércio. Ô, Pedro, que carro que nem vai? Vamos! Sei lá, mãe. Não, mas tem que ser com o carro que tem chance de nós fugir, tá ligado? Não, precisa do sul, tá no flor. Seu flor rodou. Rodou, que jeito? Rodou. Acabou de avisar na raiva. Mas assim, né, vai foder o casamento, não vai? Vai não, dá tempo, dá tempo, não, dá tempo. Então vamos, então, vamos. Vamos lá um carro pra nós. Qual carro? Ui. Você escolhe, vem um quatro portas. Tá. Duas portas, duas portas. Duas pessoas. Duas portas também. De régua também não tem porquê, né? Não tem porquê, não tem porquê. E esse sulvão aqui também não tem porquê. Ô, moleque, ninguém tem um carro quatro portas rápido, não? Ô, Dani, a mulher que é a noiva sua? Eu tenho um sota, um sota é essa. Cadê, cadê, primão? Se quiser. Ô, amém, amém. Se você pega o comodo aqui, eu pego o outro ali. Não, mas você não vai pra pista? Tá, vou fazer caixinha, ó. Pega o outro quatro portas. Ô, ralança o comodo na mão então, voz. Não vai ter o sota? Tá de pra... Não, mas ele é ligeiro aqui. Tá de praca, não? Não, não. Tá com o notebook e tá aí dentro. Mas bom é foda, né? É bom. Mas melhor, né? Ah, acho que os dois é meio papal. Traficando aqui no... No central. Se alguém tiver vindo pra cá, a polícia já desce a caminho, já. Puxa, ô. Ai, catei droga pra nós. Vamos, ô, senhor. Ô, Dante, você foi fazer neném? Já, velho? Vambora, vambora. Não, não vai, não. Casou em 24 horas e vai casar em 24 horas. Vamos tentar, vamos tentar. Rebla de notebook. Nem sabe qual é a cor da... Inclusive, eu tenho que guardar a rebla direito. Ô, senhor, onde você tá? No guia, no piro. Vem cá, vem cá, aqui em cima. Aqui em cima, mano. De botar a rebla bonitinho. Passar note? Será que é esse carro? Ô, voz, esse carro tem que eu pegar notebook? Que isso? O notebook tá aí no porta, hein? Caroninha, caroninha pra mim pegar meu suta, caroninha. Bora, bora, bora. É a Maia aqui? Sou eu. Esse calebão aí. Calebão. Botei a pique. Perú? Alceu, volta em dois minutos. Tem que sacar uma nota ali rapidinho, coisa boa aqui no postinho. Saúde aqui. Postinho. É aqui. Mano, a gente vai dar fogo na reta com esse carro aqui. É isso. Jéssica, obrigado pelos... Trinta mil bits pra todo mundo que mora... Barra é da Bahia, espero que fique tudo bem. Bolsonaro, desgraçado, pau no cu do... Não. Não, mas aí não tinha nem por que me ofender. Aí usou o momento errado pra me ofender, né, Jéssica, desgraçada? Tinha nem por que me ofender nessa, né, Jéssica? Me ofender junto com esse desgraçado, não tinha porquê, né? Nossa, que carro veloz e furioso. Veloz, né? Não abastecer, não abasteceu, tá passando rádio. Nossa, mas não tinha nem por que me ofender. Pô, tá nem por que me ofender o papelão, velho. Meu Deus do céu. Jéssica, tamo junto, viu, Jéssica? É nóis, minha querida. Obrigado pelos trinta mil. Tamo junto, tamo junto. Ah, o seu, tô pronto, carro não te bucado pro seme, hein. Só que você vai ter que não te bucar de novo. Não, amor, HP, não tem tempo pra isso, não, amor. Nós temos casamento em uma hora, amor. É, e eu vou matando pro casamento. Ah, xiii. Ah, não, velho, eu vou sozinho, então. Não, 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 para, você vai coadir no carro. Ô, meu, tu tá pegando o notebook também? Acho que pega. Ai. Qual que é o... Alguém sabe o código? Tudo pra direita, um pra esquerdinha, dois pra esquerdinha e tração 0.5. 0.1. Alceu? Alceu? Não enxerga nada. Você sabe o que ela tá na escadinha, tem? Primeiro ano, último, aí vai... Meu Deus do céu! É a escadinha 0.1 e na fé, tá ligado? Mano, bota 0.2, 0.1, não faz curva direito. Que teu desgraçado sumiu? Oxe, o comoda faz que é uma beleza, porra. É, o comoda é o que eu tô. Cadê o cito, engraçado? Na esquina do gueto, que eu acho. Não? Ah, vejo, vejo. Vai no toque mesmo, vem. Eu vou, eu vou. Então vem. Só tem que passar o notebook de novo. Você tem o notebook? Tem aqui, tá na porta-luva. Não, mas é melhor não levar, Pedro Moli. Passa e deixa quieto. Não, não, passa e deixa quieto. Ô, primão! Oi. Oi. Gente, tem algum braço do quê? Não, não. Tem eu. Oi, cara, galera. Passa aí, sabe como é? De cima tudo pra direita. Não, mas é padrão? É, padrão. Os três primeiros ou a escadinha, Pedro? Escadinha, escadinha padrão e o último 0.1. Tá. Cara, o seu tá carecão, mesmo. É coisa de sua cabeça, Pedro Moli. Tá carecão. Aí, Pedro. Pedro, não sei se foi pra tu. Não veio. Foi pra mim, foi pra mim. Foi pra Maia, na real. Vem, 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 vem. Ficou very bonito esse sonho. Tem certeza que é menina? Vai cagar, não. Ô, Pedro, tem carinha do pai, hein? Já peguei, Josh. Ô, Isa, você, mano. Nossa, você é ridícula, ô, tia. Por quê? Mano, o Will mandou a foto do ultrassom pra você e você falou que parece um intestino grosso. É a filha do cara, velho. Não tem colete inutilizada. Não tem que querer a foto, demorou pra entender. Meu Deus, velho. Eu falei que parece um menino. É a cara do pai. Que isso, mano, cara. Dante, não tem colete. Não tem colete inutilizado pra escade. Fui lá pegar um dia. Ô, vou lançar 20 aí. Não tem o colete que a escade pediu. Pedro, mais um com nóis pra caixar quatro? Vó, quer traficar? Eu tô fazendo caixa. Pau no teu cu. Não, mas o voz vai fazer alguma fita. Chega aí, vai fazer caixa, não vai? Você vai fazer caixa? Vou fazer caixa. Não vai, mas não. Entra aí, vai ficar com ele. Quer chamar a Rafa, então? Ah, não. A Rafa vai ali. Ah, pode, então. Você vai? Então, então, calmo. Volta lá pegar uma ideia de droga, o seu. Não, eu devido com ele. Eu devido com ele. Deixou, então vambora. Só a multa, só a multa. Carola pro seguro ali. Porta-mala. Não, porta-luva. Porta-mala. 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 Porta-mala vai o voca nem, pra respeitar a hierárquia. Pode ser. Que da noite hoje? Esse pode dar aqui pra mecânica, hein, Medromole. Não, não. Que mecânica. Vai, 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 rapidinho. Vermelho? Eu preciso de um HP, não tem mais um HP. Ah, Pedro, dá pra dar fuga de boca isso aqui, Pedro. É, caralho. Ele pega 240, e a curva dele é gostosinha lá. Ah, mais ou menos, né? Gostosinho. Mano, nunca tinha dado fuga de carro na minha vida. Hoje, com o meu carrinho, eu dei cinco. Aquele carrinho é muito bom, velho. Como que você deu, Dante? Passa a estratégia, que vai ser minha primeira vez. Ah, pai, improvisa. Do mesmo jeito que você faz de moto, só que nos becos mais largos. Pra não dar vizinho, tá pra... Não, eu acho que eu dou conta, eu acho que tá... Ô, Pedro, nós vamos rodar na terceira fuga. Fechou, fechou. Na terceira? Vocês estão com quantas drogas aí? Pera aí, eu morro. Tô com 10, tô com 10. Então tá sim. Tem 20 na luva aí de seis, hein. Mas você está com... Nossa, você está com pó, gente. Vai ser pó, muito pó. Não vai vender nunca isso aí. Nossa, mas ele quer ser preso mesmo, né? Arno, word on move. Ah, vocês tá ligado que nós vai ser preso. A musiquinha do Arno, no final dele. Ai, vem. Ô, Alceu, nós foi burro. Nós tivemos de três, dava pra nós até revezar, caralho. No meio da fuga, que eu não sei, vem. Pega o rolante aí. Gente, o que era pra fazer mesmo? Levar o dano vermelhão. Eu vou dar salve pra todo mundo na cidade hoje. A musiquinha do Arno, velho. Arno, word on move. É, mano. Meu pai é maluco. É, maluco é tu. Ô, e se eu mudar a config desse carro aqui pros três no máximo, ele fica muito perdidão? Perneta? É porque as três no máximo eu acho que é final. Nossa! Ai, 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 ai. Ai, 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 amor. Láxia. Ai gente, vocês tão me maconhado hoje tá aqui. Oxe. Isso que tá acontecendo. Nossa, ele roda, né? Vai acontecendo com você. Mike e pião na casa própria. Remédio pra gripe mesmo. Já teve, já teve. Nossa, vai rodar pra cacete. Não, eu tôズando maluco de novo. Vem, vós, vós, vem, vós. Chega, vós, vem pra frente, meu amor. Amor, e sua arma que eu te dei? O Alceu, ele guardou, eu guardou. Quem guardou? Eu guardei, eu guardei, eu guardei. Ah, boa. Vem, voz. Tu me escuta, eu corro atrás de tu. Ah, não. Eu acho que eu vou lá pro negócio. O carro tá trancado, pô. O carro tá trancado. Tá trancado seu cu. Vem, voz. E a voz parece de um panho, né? Vamos aí, calma aí, calma aí. Ah, não. Ai, eu acho que eu vou pro central. Vamos lá pro central já. Como assim pro central? Já vai ventando, joga aí, joga. Vamos assim pro central, Pedomar. Aqui, marcar pra vocês. Não, eu sei onde fica, mané. É, porque aí caiu no buraco. Bobagem, né, mecânica mesmo. Você acha a certeza? Ai, não temo tempo, Alceu. Eu sou pá de um casamento que começa em 54 minutos. Plaqueado já tá, né? Já, 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 já. Pó varar. Puta, não tá. Não tá, né? Não tava. Não, tava assim, tava assim. Tava. Posso subir reto aqui. Onde que ele tá? Reto. Reto, toda vida. Obrigado, eu amo Gregor. Pedro, mole, o carro tá pensando pra esquerda, ó. Tô achando. Tô falando sério, né? Era bom, né? Rapidinho na mecânica, cê tá? Não vamos na mecânica. E aí? Pra baixo. Subiu demais, subiu. Obrigado. Subiu demais, subiu demais. Calma, só pra fazer a manobra. É porque se acelerar muito alto, o giro corta, é muito ligeiro. Vira, não, é próximo à esquerda. Esquerda, guixi. Esquerda, esquerda. Ai! Esquerda, 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 vô, passou demais, ó, cê, passou. Volta, tio. Meio termo aqui, ó, dentro do beco aqui, ó. Sai no meio termo, calma aí. Aqui, ó. Pior que sai mesmo. Ele vai tá aí retinho, ó. Vamos aqui, voz. Cadê a voz? Ô, Will, encomendei seus papelão, véi. Vai chegar aí daqui a pouco. Cadê a voz? Ah, obrigado, velho. Obrigado, velho. Voz? Alimentadorzinho? 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 Quer comprar mesmo, não? Fudeu, Alceu, fudeu. Fudeu, Alceu, fudeu. Tem alguém? Pedomol, mas já chamou a polícia? Eu tô. Não é possível, ainda nem tempo de ganhar um dinheiro antes. Eu queria fazer um negócio aqui pra mim. Ai, Pedomol, já era mais. Isso que é o foda, rodar com o velho, porra. É uma speed. É uma speed. Não, o cara não tem o dom do toque igual, não é? Deixa comigo. O quê, velho? Nossa, Pedomol, isso é responsabilidade. É muita pra mim, Pedomol. Alceu, o que tá acontecendo com você, men? Tô no piloto. Deu fuga. Falei pra tu, Sosico? Não, mas você não tá entendendo por que você deu fuga. Por quê? Por quê? O que aconteceu? O cara tá parado lá atrás, achando que você tá onde eu achei que você tava. E vai batendo no radar, né? Não, mas agora eu vou parar de bater. É porque eu acho que o cara teve a mesma sensação que eu tive, que você ficou parado, entendeu? Ah, pedo mole, é que você vê que sensação boa. Ai, pedo mole, isso aqui é o crime pra você morrer, ó. Lugar aqui é complicado. Gravidade puxa. Nossa, que saco, meu Deus, essa é a minha voz. Tá normal a sua voz. Ah, o senhor Valencia? Ô, pedo mole, mal carro, pai, esse aqui tá pinso, pedo mole. Ele vai reto, mas ele vai virando pra esquerda, ó, um pouquinho. Acho que é bom, né, ele dá um grau nele aqui no... Nossa, senhora, hein. Só vira polícia, mano. Então vai, então vai, então vai. Não, eu só vejo a polícia. Só vê, né? Não, deixa que essa aqui eu ponho na cor do pai. Porta Mara, eu ponho um novo pra nós aqui, deixa aqui. Nossa, não tô chegando nada, meu Deus. Gente, não deu nem tempo, nem deu feliz. Não deu nada, não deu, eu ofereci uma só. Não tô chegando nada, se eu descer eu morro. Se eu cê descer, cê vai pisar no chão. Ô, Maia. Pode cobrar mais barato, viu, pai. Me pega no colo, me pega no colo. Me leva lá na porta pra você enxergar alguma coisa. Ai, mano, que engraçado. Ai, você é muito bom. Ai, velho. Ai, mano. Não, agora eu tô enxergando, tá clareando as coisas. Ai, mano. Ai, velho, que engraçado, cara. Eu não vou nem descer do carro, porque eu tô... Olha como eu tô andando. Minha, tô um pouco. Minha, aproveitando a situação, você não tem um negócio pra tomar comida, não. Toma, não, a garganta. Eu tenho droga, velho, só pra você. Não, faz mal demais, tá, Manu? Eu tenho abacaxi, quer? Puta, quero todos que você tiver. Tô falando sério. Todos aí, eu não tenho. Quase todos. Deixa um pra você, então. Dois. Doze. Aí, dois também, mas faz, não dá, né? Mais fácil falar, bebe... Foi ele que deu, não fui eu. Obrigado, todo mundo. Mais dois aí, ó. Obrigado, Rodrigo, pelos dois meses. Bia, muito obrigado pelos 1500 bits. Grande beijo pra você, Bia. Tamo junto, minha querida. É nóis demais. Ó, voz. Vai ter um voz. Necronomiquinho, obrigado pelos 145 bits. Então, voz... Voz? Ele tá aqui? Tô achando que a Braceleto comeu o cu dele, ó, muito louco. Então, parece que o voo não tá com nós. Rapaziada? Ixi. Quem falou comigo? Oi? Tá falando rádio, menino. Não, tô falando rádio, pô. Ah, tá. Agora ficou da hora, Manu. O quê? Não é Manu, não. Não é Manu, não. Como é isso? Ele é fícone, mano. Não dá, não dá, não. Moço, confundi, viu, moço. Peço perdão, peço perdão. Quem conseguiu o meu carro? Foi cedo falando o seu nome. Posso, paguei o meu mico. Você trabalhou na minha casa? Isso. Com o micão mesmo, viu, menino? Pedomão, achei que fosse a noiva, Pedomão. Mas vocês tavam aconhadinho, velho. É engraçado. É, você não viu a fuga que ele deu agora, ô Dante? Que fuga que ele deu agora? A gente, do nada, o bicho parou assim na rua, a polícia parou lá atrás. Falei, eu sei, parou por quê? Quando eu vi, o bicho ligou o nitro, tava lá longe, a polícia lá atrás. Tá, porra! Eu vou até lançar meu chapéuzinho, que hoje eu tô pro crime. Olha o Deus. Vambora. Tem que andar assim, ó. Mano, só eu tenho, né? No passinho? Assim, aqui, ó. Encanado, né? Ai. O Dante, caralho. O negócio tá feio, seu mecânico. Tipo, os bicos já não. Os bicos tá sujos pra cacete, né, cachorro? A mangueira tá trincada. Tá, tem que trocar o fio de água. Bateria, põe uma moura pra nós, a melhorzinha que tiver. Beleza. Não sei se é que na cidade tem, mas vamos tentar, né? Não, mas se não tiver, né? Trai do Brasil, né? Pega no grabber, o rapaz trai pra nós, vem aqui no aeroporto, ali na frente, né? Pega com ele. Ah, então beleza. Não é assim? Mas não pode embarcar com bateria, não, o louco. Não pode, né? Lítio, aí é foda mesmo, né? Vixe, é mime. Ô, seu mecânico. Olha, desacerto. Quase que vai preso por contrabando hidregal e ilegal de bateria. Tá vendo? Igual aquela série que tem no aeroporto Peru, já viu? Você está preso por positivo para cocaína. Caramba. É, moço, vou pra você ver se é nevral na cabeça. Tinha um rapaz lá querendo exportar semente que só tem no Peru. Rapaz tomou no cu dele, você acredita? A semente só podia sair do país em forma de pó. O cara tinha semente em forma de semente. O cara foi lá e já tomou baculejo da polícia. A gente tomou multa. Ô, filho. Ainda tomou multa. Mole? Vou pegar lá o capô ali. Vai lá, vai lá. Meu pau no seu cu. Ô, quer botar? Não precisa botar o porta-mala, não. Vai lá, bêxão. Precisa. Precisa, não precisa, né? Vai pagar aí, não vai botar. Pedro Mó, é dozentão, não é do bolso seu que saiu, né? É bom, pô. É bom, pô. Fala que eles pegam a placa, né? Como você falou aí, doutor, não entendi, não. Vou, 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 vou. Baixar um aplicativo aqui no celular ligeiro. Ainda o restinho dos 1500 fica aqui, ó. Olha só. Baixar um aplicativo no celular. Essa bolsinha está a coisa mais linda. Tá linda, não tá? Tá. Obrigado, Potts, pelos 200 bits. Gui Nova, obrigado pelos dois. Denimal, obrigado pelos dois. Rain, obrigado pelo Prime. Web Kai, obrigado pelos 100 bits. Camis, obrigado pelos 1000 bits. Hein, doutor? Ixi. É, o rapaz tá procurado aqui, né? Trancou o portão ali. Que rapaz? Tá certo ou não tá? Tá certo. Não foi pra você que eu paguei, foi? Foi. Já pagou, já pagou. Vamos. É que o rapaz tá procurado aqui. Não pode sair, Gui. Quem tá procurado? O rapazinho aí, falou que é um comodo aí. É nóis, caralho. Puta, é nóis, gusão. É nóis, é nóis, caralho. Abre aí, moço. Ele abriu, ele abriu, ele abriu. Ligeiro, Pedro Moro. Vamos, vamos, vamos. Rapaz, que estranca. Pedro Moro, tá passando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ih, Pedro Moro, estão fazendo chave a ação. Ih, Pedro Moro. Ele fechou. Opa. Opa, gente, tudo bem? Opa. Opa. Boa tarde. Positivo. Tudo bem? Positivo para cocaína no aeroporto Peru. Meu Deus. É, então... Ô, seu policial, só vou estar pedindo pra vocês abrirem aqui pra mim na ligeiridez. Tem como sair do veículo? Não, tem como, eu tô no mecânica roubando meu carro. Vão lhe fora aqui na conversa. Não, claro que tem. Vão lhe fora na troca e dê. Não, 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 aqui mesmo. Pode encostar o veículo ali e ligar pra gente conversar. Vai, 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 vai. Ô, menino, tem como abrir pra nós ali, meu decano? Isso aqui é cárcere privado, menino. Não pode trancar o seu mecânico. Ligeia não, né? É assim que funciona a vida não, cara, isso aí é cárcere. Muito ruim. Ô, não, não, isso aqui é cárcere privado, menino, você tá maluco? Respeitar aqui o... Tem que abrir aí, menino, isso aqui é cárcere, você tá louco? O que? Ô, seu oficial, você não pode trancar a galera assim não, menino. Isso aqui é cárcere privado, João. Tá ligando o carro das pessoas. Não, gente. Não, vamos sentar ali na frente e conversa. Isso aqui é cárcere. Não, gente, por favor. Abriu, abriu, abriu. Vambora, vambora. Ai, ai. Ah, não. Que que é isso, João? Tá maluco? Rala o seu ralo. Vambora, cara. Tá maluco? Não sou nem trouxa? Não sou nem trouxa. Pedro Moisés, já cagou é tão rosto. Agora já saquei eu pra caralho. Demorei pra cacete pra pensar na massa, Pedro Moisés. Já dei no meio do cara, já. Já dá tudo errado. Não, mas eu tava falando muito baixinho só quando o carinha falou. Se você senta, o cara tá na cola. Aí é foda. Os caras falam que tem um carro procurado aqui, um comodo. É nóis, cara. Agora é perigoso, hein? Segura, Pedro Moisés. Meu Deus do céu. Segura, vai segurando. Segura, segura. Vai segurando, vai segurando. Isso aqui acontece mesmo, isso aqui é normal. Olha, o polícia tá mais na brisa da droga. Ele quer falar o autofalante pra gente ir mais. O bagulho tem que lançar na reta o seu pra fugir. Olha, mas é na reta, na curva, não do que der, né? Pedro Moisés, agora... Ai, meu pai, ele spawnou como se fosse no videogame. No videogame, spawna, sabe? No videogame. Pedro Moisés, a performance do carro já foi acertada, viu? Já joga... Já joga... Pedro Moisés, cena de filme, hein? Não tô jogando nada, meu pai. Opa, opa, Alcimu, já... Já, já... Continua na reta, continua na reta. Vai, vai. Pedro Moisés, tinha que virar porque essa curva aqui era importante. Ai, ai. Agora o cara grudou ninho. Nossa. Pedro Moisés, o carro... Ai, a curva dele... Meu Deus! Você já perdeu. Pô, na pior que quiser jogar pra trás aí, eu dou um toque pra você também, viu? Tá, mas não dá senso. Pedro Moisés, vamos render um pouquinho que a gasolina tá até embaçando. Tá bom, vai legal, vai legal, vai legal, vai legal. Meu Deus do céu. Nossa, Pedro Moisés, não é pouca gente vindo não, viu? Não, eu nem fiz caixinha hoje. Não, e eu nem droga vendi, isso que é o pior de tudo, mano. Eu tô com as 10. Alceu, joga na reta, os caras perdem. Ah, na reta, perdem? Aí freiei, aí dei vantagem pra ele voltar. Aí perdeu, os caras estavam muito longe. Pedro Moisés, olha o que eu vou fazer, ó. Eles vão vir no talo, ó. Vão pegar a visão, passou a lotar. Trouxa, mais um trouxa, três trouxas. Agora daqui pra fuga, Pedro Moisés. O cara tá longe, meu, o cara tá longe. O problema é a curva aqui, Pedro Moisés, não sei, curva o carro. Continua jogando, distancia bem, distancia bem. Radar que se foda, pata mesmo, né? Mas por que não botaram uma pata nesse carro? Já tá, já tá, cara. Agora joga na curva em alguma. Muta, veio chutado, o cara veio de novo. Vem, né? Mas até frear, Pedro Moisés, o carro não freia não, viu? Agora já vamos fazer top speed, Pedro Moisés, até um de nós errar. Ai, mano, fodeu, a gente vai ser preso. Aí, Pedro Moisés, vamos fazer o seguinte. Se não ficar muito ruim pra mim, se quiser ir no toque, eu passo pra você. Fechou, fechou. Ai, velho, que desacerto. Obrigado, Yarinha, pelos 540 bits. Tamo junto, Yarinha. Relaxa, relaxa. Isso aqui é perigoso, mas é o seu dirigindo. A curvinha, como vem? Nossa! Meu Deus! Que que é isso? Ah, mas ele já não tá ligando. Calma. Calma que vai ligar. Desista, tábua, você perdeu! Agora tem que desistir, né? Ou desisto, ou desisto. Perdeu, caralho! E chumbrecou o carro em nós, men? Pedro Moisés, tem uma opção. Mas fumbicou não? Fumbicou? Não. Quer dizer, não fumbicou na prática, mas na teorinha. Ele tá de PT, não? Não, 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 não. Tô de PT, não. Gente, vocês tão com um dress do órgão cada um? Foda-se. Eu botei, eu não passei. Fudeu. Ai, caiu minha porta. Se eu atacar no chão, cara. Pedro Moisés, se segura, se segura mais. Não, amor, fica com você a droga. Tá. Meu Deus! Velho, sério. Já passa a morfina e corre, família. Calma. Morfina, morfina. Não consigo descer do carro. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Velho. Velho. É, tem outro. Velho. Esse vagabundo tá tomando aí. Volta aqui. Volta. Eu vou ficar na moça aqui. Eu vou ficar na moça. Parou. Bora, moça. Parou, parou, moça. Bora. Caralho, por conta de quê? Não, e deram um taser e me largaram. Oxi. Oxi. Para, senão é taser. Não, deram um taser já, mas parece que não queria. Só queria dar o taser só. Não! Algema. Gente, por que me deram o taser e me deixaram à toa? Aí. Porque eu perdi o fôlego e não consegui te acompanhar. Entendeu? Não, vamos lá já. Ô, eu só não precisava ter casca apotado nós, né? Não, o freio falhou. Porra. É que tu parou o carro do nada, né? Não, do nada não foi que o freio é ruim. É então. Caralho, tomei um taser em 5 segundos de fuga. Puta que pariu, que triste. Tá correndo bem, né, senhor? O dano está na mão. É. Ô, vou precisar ser desalgemado que eu tô sangrando legal, viu? Peraí, peraí. Deixa eu te gastar. Revista aí já, ligeiro. Ah, não tem 10... É. É. Não tem mais 10,70 mesmo. Tristeza. Meu Deus. 10,4. Nem sei quantos tinha, mas eu vi uma sacola com muitas drogas ali. Estou sangrando bem, viu? Tem gás aí? Tenho, tenho, tenho. 10,9. Tá um menino andando que eu tomei... 10,4. ...teco e taser, né? Volta aqui. Calma, não vou correr, não. É que eu tava... Ah, tá. Vai comendo até o carro. Vamos ligar. Mano, e a viatura explodiu. Já que tu tá sem algema, tira a máscara aí, já, por favor. Com certeza. Peraí. Ah, é o seu Pedro Mollis. Ah, é o seu Pedro, não é possível. Tristeza, que tristeza. Ah, já quiser algemar já? Ou então vai até a viatura ali ligeira também? Pode ir também, de qualquer forma? Não, peraí. Vem cá, vem cá, deixa eu algemar. Que pariu, que tristeza que foi. Quem foi preso na brincadeirinha? Todo mundo. Que pariu. E já passa 3 mil aí pra consertar minha viatura. Olha ali os trecos que tu fez. Eu? Não era eu no toque da máquina? Ah, mas eu fui na onda, né? Olha a merda aqui dentro. Não, mas não era eu no toque da máquina, não. Eu tava ali só de butuco. Ah, então pronto. Vai pagar do mesmo jeito. Não vou. Quem foi preso, oficial? É o Gael, desgraçado. Cadê? Cadê todo mundo? Deixa eu ver. Eu tava naquela licitação com vocês ali, me arrebentei. Cadê? 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 Pedro Mônio, não teve como, hein? Eu, gente, eu falei. Mano, quem que tava no P1 que você ia voando? Eu falei que não era. Pedro Mônio? Eu falei. Pedro Mônio. Não era eu, não. E eu avisei. Não era no P1, não. Eu falei, mano... Você ia voando ou você ia... Foi o Pedro Mônio. Mano, foi ficção de filme do Toretto lá em São Francisco, assim, na ladeira. Só que não deu certo. Não aguentamos. O carro não aguentou. Ah, pera. Saiu voando com o carro. Não dou carro. Não, não. Na morte de Deus, né, Pedro Mônio? Vou pular do carro em movimento, não sou louco. Mas quem é que tava no P1? Alceu Domingos, na voz. Pedro Mônio, já. Abre aí, abre aí, desgraçado. Ixi. Abre aí, desgraçado. Ah, tá. Pode ser do outro lado também. Abre tu. Tu é algemado, vou abrir como? De que jeito? Verdade. Não, mas aí... Mas aí você não pensou direito, né? Abre aqui, então. Ixi. Tem mais um ou não tem? O carro sumiu? Ixi. Vou pra P2 aqui, vou pra pegar carona. Eita, cadê o outro carro? Ai, meu braço. Ixi. Cadê o carro, molecada? Gente, o carro. O carro. O seu Zé levou a viatura. Cadê o meu também? É, o meu já foi também, por sinal. É, nossa. Graças a Deus. Caralho, rebote a pressão. Mas hoje a gente já tá de giro, né? É boc e flash aqui. Gente, então. O seguro levou o comoda. É de quem? Ixi, era do... É de um amigo nosso. Puta. Minha viatura foi embora também. Explodida aqui. Caramba. É, então. Ele vai ter que pagar lá no seguro. Vou pegar carona logo. Vambora, vambora. Ixi. Vambora. Tá sendo preso, João? Nossa, vai que é nível mais rápido que tem um carro, maluco. Não, eu quero os dois bancos de trás pra mim. Sai. Posso sair. Não tá sendo preso. Sai. Sai. Vai pegar carona aqui. Sai. Sai. Vai no porta-mala. Vai no porta-mala. Vai no porta-mala, o outro. Vai ter que ir no porta-mala. Não tem a multa de 4 mil, né? Não tem a multa-mala, não tem a multa-mala. Eu tô falando que eu vou ser o padre, caiu, é sério. Acredita em mim, carai. É você o padre? Não, não, não. É você o padre. Do casamento do Dante. Mano, o que esses caras estão fazendo da vida pra te chamar de padre? Pelo amor de Deus. É, vai chamar quem de padre, então? Um padre, né? Quem? Fala um. Ah, não sei. Tem que ir lá na igreja. Aí, tá vendo? Não tá vendo? Não vai achar um padre mesmo de um monte de bandido, né? Toma, então, rapaz, eu acho que ele serve bom como padre, viu? Big Jay. Big Jay. Conhece o Cezinha, não? Não, rapaz, é bom de padre também. Ele que era o padre. Acabou que não vai mais ser. Não, deu um pobreminho, acho. Jesus também será muito bom como padre. Ah, mas Jesus morreu tem muito tempo, né? Morreu? Eu na cidade. Ah, é mesmo? Não, mas Jesus morreu, viu? Jesus morreu mesmo? Não, não, o da cidade aqui não. Dois quatro. É, porque o da cidade toca fogo em viatura, né? Ah, é mesmo? É, tô cominho. Quando? Ah, tá com tempo já, mas tô com fogo na viatura. Ih, ele explodiu. Caramba, mas descobriram que era ele mesmo? Olha, foi outra depois do... Aquilo ali que você tá falando foi um dia que explodiram vários ali, que ele tava próximo. A placa que ele tava sem registro. Mas teve outro dia que explodiram um e foi ele mesmo, parece. Eita, nois. Que placa que tava sem registro? Ah, do carro. Vocês estavam usando o comodo lá. Ah, é? Puta, e aí? Tira o cinto dele aí. Não, gente, relaxa também, ficar sentadinho aqui não é do pior... Não, tranquilo. Não, para, não. Não, beleza, eu fico aqui. Não, me prende. Ah, pode dar multa aqui já, né? Tô algemado, tô atrás da grade. Vambora. O cadete é meio surdo. Ah, mas eu acho que eles não podem dar emplacamento. Então, Tere, eles podem dar... Os comparsas contaram pra mim que era tu que tava dirigindo o comodo. Era eu não. Você acha que eu vou fazer um negócio daquele? Não sei. Ah, abrir também é opcional. Aqui, ó, já sei. Tô de casa. Primeira vez vou ser preso aqui. Ah, é? Mas tu não disse que tá de casa. Ah, não. Oi. É mesmo, né? Parando pra pensar assim. Salve. Eu? Puta que pariu, tenho... Não, fodeu agora, vai cobrar o IPVA meu, eu vou negativar. Não cobre IPVA. Não, aí faz um xerogás. Ah, não, não cobre IPVA não, louco. Não cobre, né? Qual que é o CRG? Mor, você tá de aliança, hein, mor? O moço já pegou. Ou eu que tô? Boa. 11, peraí, deixa eu ver. Por favor, como é que é o nome da senhora policial? Alex. A Sara. Alex Turner. Ô, Sara. Alex Dias. Salve, Alex. Alex Dias, oi, Alex. Oi, Alex. Não vai cobrar não, relaxa. Ah, graças a Deus, obrigado. Só vai cobrar o galão de gasolina que você não pagou. Não, mas um galãozinho também, pelo amor de Deus, né, vai ficar atrasando o franquismo. Ô, querida Alceu e Maia. Na hora. Vocês vão pro presídio. Por quê? Não, 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 ó, não, calma, calma. Interpretação de texto, gente, já passei por isso muitas vezes. É acima de 10, não é a partir de 10, não é 10 ou mais. Não, é 10 ou mais. Não, é 10 ou mais. Já foi conversado com o supervisor sobre isso em uma outra prisão. Mas, gente, ó, ó, porque... É 10 ou mais. É, então... 10 ou mais. É. Gente, eu já fui preso muitas vezes com 10 unidades e não foi altas quantidades. Então, a gente conversou com o supervisor sobre isso, já que eu poderia ter certeza. Não, mas supervisor é o Memo Aldo, ele é supervisor, caralho. É 10 ou mais, gente, é 10 ou mais. Fim que é bem caçapelo, vamos lá. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, então, leva rapidinho, então, por causa do casório. Não, vamos embora. Calma. Não, se tiver que ir, né, vai, ué, mas vamos ligeiro, só por causa do casório do 10. É, tinha 6, eu fiz alguma coisa. É, você não, acho que você só tinha 9, e aí... É, eu acabei de nos dar. Eu nunca fui preso. Seu policial, mas, ó, vou fazer uma pergunta. Bem na marandragem. Ó, pra você ver a honestidade como mata o homem, eu podia muito bem ter colocado minhas drogas no porta-luvo do carro que explodiu e eu não ia ter nada. É verdade. O que tá acontecendo aqui? Aí eu assumi a honestidade e falei, eu tô aqui, tá, eu fiz. O que você já não pode fazer, né? É, mas aí... Ó, você tá entendendo? Tipo assim, ó, eu já... Ixi, eu já passei muitas vezes por essa situação de tá com 10 drogas e o que era dito era que era 10 mais, mais de 10 drogas, no caso. Não a partir de 10. 10 ou mais. Não, eu tinha 9, mas eu tô falando pra eles, gente. Já, já foi conversado isso com o Superdome, não é outra visão que eu fiz. Então, mas... Põe no relatório que eu tenho a 9, acabou, pode aprender aqui mesmo, ligeiro. Vambora, não? É que eu tenho a mais, ó. Calma, gente, calma. Eu vou resolver o problema de vocês. Eu sou policial, tá? Ah, ah. Eu sei todos os seus direitos, pode ficar tranquilo. Não, eu sei que eu tinha 9, gente, eu tô falando pra eles, porque... Pode soltar todo mundo aqui, galera, pra todo mundo liberar, tá bom? É, não, é, vambora, então faz isso. Vai ter um casamento, então é muito importante, doutora. Eu sou chinês, eu vou no... Não, gente, se vocês quiserem levar pro presídio, vambora, só vamos rapidinho, por causa do casório. É... É que os crimes registrados no sistema, com uma certa gravidade, tem que ser pro presídio. E tráfico em alta quantidade é um deles. Entendeu? É porque... Ah, velho. É porque eu já passei muito por isso, gente. A gente só aprende aqui nesses casos quando não tem a quantidade de oficiais suficiente pra poder transferir vocês pra lá. Só que pela quantidade que tá só aqui na DPDD, já é o suficiente pra transferir vocês pra lá, só que... Gente, ó... Eu tô falando por experiência que eu já passei muitas vezes. É... Eu entendo, senhor Pedro Mendes. Dez quantidades não é presídio, é acima de dez quantidades. Eu guardo minha Mary. Eu já passei por isso muitas e muitas e muitas vezes. Você viu o que o Alduin falou, o Keluco, que é oficial sênior... Não, ele já é... É, sargento, sargento, sargento. Gabriel? Ô, gente, tem como desalgemar o que só que tá meio apertado pra não ter uma conversa civilizada? O negócio é que é isso mesmo, perdemos um negócio sincero. Foda que eu não tô achando. Vou arrancar minha máscara. Não, gente, não é, é porque tá escrito assim, ó, no aviso, se eu não me engano, é mais dez, tá ligado? Mais dez. Então, mais de dez, não dez ou mais, tá ligado? Esse é o aviso, só que eu queria muito achar o aviso, eu não sei onde é que tá. Calma aí. Já fala pra mim, Keluco. Eu acho que... Tu não era mecânica? Nada. Tá, maluco? Não. Tá, fechou, eu vou... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É que eu queria achar o negócio... Ai, carai, não consegui pra cima. Deixa pra cima. Opa, tem que pegar o uniformezinho lá, né? Eu queria achar o negócio. Aqui, seu Pedro. É você precisão de presídio. Quer dizer, pera. Deixa eu tirar o teu geminho aqui. Ah, deve ser aqui mesmo, todo mundo? Calma. É porque eu queria achar, porque isso sempre dá... Essa fita aí mesmo, aquela fita lá que a gente começou. Porque sempre dá bizu esse negócio de... Você é que é isso que não? Comida com comida pesquisa do mesmo. Ah, não. Nossa, o senhor tem muito tempo. Você tem a data, doutora, da última vez que eu fui preso? É porque sempre dá negócio isso. Tem, tem. Calma aí. Vinte e nove anos. A Vênus, olha, Pedro Móles. Mais de mês, respeito. Vambora, pô. Tá vendo? É que teve a reunião. Você vê que o bandido é bom quando o cara não aparece no presídio. Ano sem ser preso, doutor. O cara é zico. Vambora. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo. Quem vai tirar a minha foto? Não é sobre isso, sim. Não é sobre isso, meu Deus. Quanto bandido, não. Vamos ali pra cela, seu Pedro. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu. Pode entrar aí, galera. Vamos fazer uma festa aqui hoje, porra. Bagulho louco. Solta os fogos. O foda é que eu não achei onde é que... É que eu já mostrei pra vocês uma vez o negócio, gente. Eu queria achar. Não, o P1 é o do cabelo... O P1 é o que tá com a laranja. Esse daí é o PDC. Eu tô fazendo o P1 aqui. Caramba, que moço bonito. Tá, o China é aqui mesmo. Solido mesmo, cara. Não tem como. Não, tô falando esse aqui, ó. Ué, mas... Tá falando do cem, men. Tá falando do cem, men. E eu não sou bonito, não? É o... Ai. É o quem? Oi? É o Pedro, não é? O quê? É o Pedro, é o Pedro. Quem que é o Pedro? Eu, eu sou o Pedro. Você é o Pedro? Eu sou o Pedro. O moço aqui. Eu sou o Bino, prazer. Moço que o quê, men? Tô brincando. Moço, desculpa. Ô, meu, China é o que? Moço que o quê? Meu Deus! O ovo de ver com o desmanche. Eu? O China. Não, eu sou eu. Você é a China? Não. Não, ele é o Pedro. O que que tem o Pedro? Achei que o crime dele era amar demais. O Pedro, eu não vi. Você veio ver uma bandida aí? Ah, eu que vim visitar ela. Foi o desmanche do Zanko. É o meu. Ok, é só o desmanche, né, o dele. Como é que estão as coisas, seu Pedro? Ai, tô bem. Ô, gente, eu pergunto um negócio pra vocês. Eu não posso ir com meu irmão e com coisa e ser preso com eles, não? Comer quem? Com o meu irmão e com minha namorada e preso com eles, porque eles foram presos no presídio. Ai, que susto. Aí não posso ir junto com eles, não? Ainda tem que ir no presídio. É, uai. Não. Não pode? Não. Por quê? Por quê? Porque o crime deles enquadra presídio e o teu não. Não, mas eu não posso falar isso, mas é porque eles podem. Pode sim, pode sim. Brincadeira. A aglomentação nasceu. Deixa eu preso com a minha amiga aqui, com a minha amiga. Não, é que é essa. Passa a faca no busto policial aí. Ué, eles vão ser presos aqui. Qual que é o nome do Zanko? Ah, eu não vi, foi mal. Moça. É, pode, pode, pode. Mas como é que eu vou dizer isso no RP, né? Ô, colocaram a moça aqui. Opa, rapaz, tudo bom? Não, ainda vai ter que sair na trocação eu e tu agora. Calma aí, porra, confundi, confundi. Dá-lhe uma aqui, ó, pra prender. Não, mas calma aí, que eu tô com a roupa na mão. Eu? Você quer alguma redução? Ai, minha aliança. Não. Ô, gente, vocês não gostaram de pegar na chave apreendido lá, não? Não. A chave apreendido. Puta que pariu, fui preso, porque eu peguei minha roupa com a aliança no bolso. Aí é foda. O menino aí quer alguma redução de laranja? Eu? Vai ficar 2,779, 7 horas. Fechou, fechou, lança dessa aí. Redução. Não é, ô, Fênix? Não, por que que fuga? Ô, José, sob o nome que é, Redução? Porque tu era o P1. Não era o P1. Mas eles falaram que tu era o P1, cara. Ah, cara. Pelo mole, você tem mais dinheiro, assume essa bronca pra nós dessa vez. Não, era o P1 então, era o P1 então. Meu Deus, mas pergunta pra mim, né? Meu Deus, olha lá, tomei fuga ainda. Meu Deus. É eu aqui, gente, é o seu Domingos. É, eu já tirei a foto dele. Ó, manda o relatório lá no e-mail. Aí me fala pelo que ele vai ser preso também. E-mail. Pô, tem muito policial aqui, mano. Ó, se eu fosse polícia ia ficar louco, Pedro. Aí pra você ver. Tá maluco. Tá onde, né, meu Deus? Ô, dá a linha aí, dá a linha aí. Ai, mano, eu tô passando calor, eu tô passando calor, gente. Tá perto de casa, relaxa. É doido, muito barulho. É incomodando a minha prisão aqui, pô. É só ficar quieto, porque aí não vai ter barulho. É só falar que tá autorizado que eu meto porrada nesse rapaz aqui. Ó, ó, cuidado aí. Ai. Toma. Ai, ai, tem que ser venida aqui, ó. Quem? Ai, tu cheirando a parede. O policial tava olhando pro Tablet. O que aconteceu, gente? O seu policial guarda? Não, foi dois... Não, foi dois... Não, foi uma criminalidade, né? Dois 700 de mútuo, dois 700 de mútuo. Como? Cadê a Maia? Presa aqui na... Oi, gente, cadê a Maia? Ai, amor, ali. Quem não tá fazendo prisão aqui, não. É o seguinte, quem não tá fazendo prisão, então o jogador vai patrulhar. Fica aqui de bobeiroão. É, eu tô fazendo vestido. Bota papo pra baiada do mundo aí, seu policial. Salve, gato. Não bota, gato, não. E o Craca é 7 mil, né, lá na rua. Aí, men, é a próxima vez que for sair pra traficar, você vai traficar com nove drogas, viu? Nove, né? Dez não, dez não. É, dez não, nove, nove. Todo mundo me chama sem gato. Mas é o mosquete, eu devia ter colocado na luva. Não, é verdade. É verdade. Ei, doutor, ei, doutor. Tá, vem aqui. Me fala, onde que vocês foram vistos? Ah, ali perto do central, ali. Tá, região Charlie. Cuidado com o gato morte. Isso mesmo. É, então, o Alceu, eu tô procurando pra fazer... Alceu Valença? Domingos. Quer que eu cante? Redução, se foda. Tá. Oi. Alô. Você tá... Eu tenho uma foto do Alceu, eu só preciso do relatório pra fazer a prisão dele, porque eu não sei nada, não tá agora. Mandei um ponto, ele tá me ajudando aqui pra fazer o relatório. Eu te ajudo, eu te ajudo. O mesmo tava... É, infelizmente eu não posso. Não, não, pode. O relatório é foda, mano. O mesmo tava ali na região central. Você pode ter preso, você aqui, eu não tô... Eu acordei, agora é pouco. Eu mandei um pontinho lá no e-mail, manda a foto. Preciso trabalhar, me libera lá. Oi. Ó, 3.342, 7 horas. Mano, o que que tá acontecendo, gente? Já vai querer redução ou não? Ó, eu mandei um espancinho, aí você só junta tudo pra poder colocar, tá? Ah, então tá bom, obrigado, viu? Tá bom o cinema. Aí, o que passou ali... É redução não, doutor. Já não tem dinheiro pra pagar isso aí. Oi, amor. Compreu? Eu comprei um busão. Ei, amor, que demora que tava fazendo, amor? Ah, ninguém querer me prender? Pode entrar. Ah, amor. A gente tá vendo isso aí, é um descaso com a população. A moça querendo ser presa e ninguém quer prender. Ninguém quer prender, né, não? É. Ó, se eu vou ter que sair daqui correndo pra cacete, men. Aqui, ó... Ó, se eu vai ficar correndo pra luz, você vai. 50 dólares de multa e 12 horas de pena. Ô, vou dar mais uma, hein. Oi. O que que é, doutor? Vai ficar 4.700 de multa e 12 horas de pena. Ah, eu sou mamãe esse aqui. Tá bom. Você pegou redução, Doutor? Peguei nada. É isso mesmo, então. Ô, mas é que eu sou o padre, eu tenho que ir ligeiro. É porque eu acho que o padre aí, ele pegou só o tráfico de drogas. Ele tem redução. Ele pega menos de 1597 horas. Não, peraí, peraí, só um minuto, só um minuto. Uma a menos, né? É bastante, não? Não, mas de uma pra... Tá bom, tá bom. Esse cara aí era um policial de alta patente de Bahamas? Esse cara quem? É um tráfico em alta quantidade. Esse cara aqui na minha frente, policial? O padre tava traficando? Sem coisa? Meu amor, e eu que tomei multa de fuga. Por que vocês falaram que eu era o P1? Isso é que você não tomou de placa, porque eu não tomava no sistema. Mas não tinha placa? É, graças a Deus. Um amigo nosso lá se fodeu nas multa. Ah, o China? Ô, men, rodou por que você aqui? Tava fazendo um desmanche de um carro, né? Que carro que era, men? Cara, eu acho que era um... Aquele carro que parece um Porsche. É, Comet. Comet é alguma coisa. Eu tinha dado 4 mil e eu nem tinha tirado o motor. Caralho, ia lançar logo um set de conta na mão, então, né? Não, hoje eu fiz um que deu 8 mil. Eu comprei um buzão só de uma chancar. O que que é, seu polícia? Você vai querer redução ou não? Trintinha de redução, quanto que dá, bucha? Deixa eu ver aqui. Trintinha. Eu queria ser um gato, mano. 5.200... Ai, taca pau, taca pau, que se foda. Nove horas de multa. Homem. Tá bom, sem redução, 12. Não, cara. Então deixa 12 mesmo, que se foda, seu polícia. Tá bom. É, tu que é pica, porra. Então pode... Oxi, porra, o rapaz do cabelinho laranja, vem cá. Pode o quê? Eu xin, eu xin, né? Vai falar na frente do policial que tu manchou teu carro, João. Tá louco, caralho. Vai tomar duas multas, porra. Ele vai loquei aqui rapidão. Mas ele pode aplicar multa depois? Claro, se você confessa. Você tá sob o direito de mirando, você confessa, caralho. Quer ver, eu vou falar assim, ó. Eu vou meter um... Eu tô alucinado, eu tô alucinado, eu não sei que droga. Só tô falando merda. Sabe, Ioco. Opa, Pedro. Tá bem que ela quase me matou uma vez. Ioco fudeu com o John Lennon na gravação do documentário Get Back. Tava rolando a gravação lá, e Ioco ficava enchendo o saco do lado. Tchau, gente, tchau, gente, tchau. Aqui, vou achar o meu gatinho aqui que você tem, tá bom? Ó, nunca leve esse gato pro Rio de Janeiro, viu? Ô, nenezinho. Ah, vai virar espetinho. Puta que pariu. Caramba. Se você mexer no gatinho, eu te faço espetinho também, ô. Olha só, não faz isso comigo, hein. Não, mexer no gato, não tem pra quê? Porra, aliança, amor. Meu Deus, tem outro gato, amor. Meu Deus, tá a prancha de certo. Que isso, tá surfando? Eu peguei de um banho e tá dando um pouco com ela. Você ainda tá com essa prancha? Carai, carai, já lançou da toca. O que aconteceu com ela? Ioco. A toca vem embutida na prancha. Só calma. Deixa eu ir lá. O cabelinho de girl ali vem junto, né? O que aconteceu? Nene, nenzinho. Ai, amor, o gatinho. Pô, senti um carocinho nas costas do gato aqui. Será que ele tá com o carrapato? É que ele tá todo torto. Deixa ele não cessa, meu Paulo. Nossa, amor, é o que você fez com o gato, mano. Vem cá, acho que eu pego ele aqui. Mas não é o osso daí das costas, não? Eita, porra, amor, não. Calma. Mas veem que é a corromana vertebrada, pastor. Opa, passou. Vem cá, que eu pego o gato só. Vem só o gatinho. Vem cá, gatinho bonitinho. Nossa, pior que eu... Não vai dar... Aí tá dando um problema aqui, ó. Vai pra lá. Você gosta de gato, moço? Gosto. Pode passar a mão em mim aqui. Ô, amor, pega o gato só de novo. Não, não. Não dá. Um beijinho sobre a cena, Pedro, moço. E o gato? E o gato do torto do colo? Nossa, senhor. Mor, junta seu com o gato, amor. Dá um beijinho, amor, dá um beijinho. Beijinho. Alinha legal, alinha legal. Calma o alinho aqui nessa coisa. Vai. Calma aí. Também quero. Sai daí, moço. Eu quero um beijinho dele. Ah, não. Eu vou dar um, moço. Eu só brinca. É 10 mil a foto, viu? Não, que nós dois aqui saia pra lá, cachorro. Os caras ali, pô. Os dois aqui, pô. Os dois aqui é casal, pô. Sai fora. Eu tô de porra. Rodale, mas não tá com se foda. Toma no cu, desgraça. Vai ficar só, vai. Para de ver meus... Vai ficar só, mano. Vem nós dois aqui, caralho. Nós dois aqui, eles ali. Não, não quero, não quero. Mor, quer meter um boneco aqui mesmo? Quero. Tá louco, gente? Eu já tenho cabelo com preto. Que isso? Ô, Maia, você também brinca com vibras no cu do Pedro às vezes? Se for, beleza. Beleza. Oi? Aquele negócio de me falar sobre isso, gente. Ó o gatinho, gente, que bonitinho. Tava gatinho. Pô, é, gente. Cada um com suas intimidades, não tem problema. Quando eu era casado, tinha vibrador na encarca. Chumbreca, meu rabão direto. Chumbreca, chumbreca, o rabetão. Ai, meu Deus. Eu amo esse cara, velho. Amor, e o gatinho que tá parado? A gente tem que dar comida pro gato. Ó, o gato só meia por causa de duas coisas. Comida ou ele quer que abra a porta? Juro. É mesmo, abra a porta aqui pra nós. Abre a porta. Não, o gato tá na outra cela. É, uma vez uma gata que tava me ameaçando muito. Eu fui ver, ela tava sendo comida mesmo, por outro gato. Olha pra você ver. Tá, pô, problema isso aí. Queria que abrisse a porta. Comida mesmo, comida. Não, ele tá moscando, vai ficar deitando na minha frente, já precisa ver se ela não pega um energéticozinho. Não sei fazer isso. Pega o energético. Pega o energético. Meia noite eu sumi, e o coru tá comendo. Geral soltando fogo, e eu fudendo, fudendo, fudendo. Ô gente, vocês sabem pro meu porco entrar ou não? Eu fiquei sabendo que ele tava ali fora, meu porco entrar. Seu porco quer entrar? Como é que você ficou sabendo, Pedro, que ele tava ali fora? Falaram que tá, você não viu não? A preliche. Sente. Aí, entrou. Entrou. Olha o Gabriel, desgraça. Sabe, Gabu. Firmeza, meu gang. Como é que tamo? Você não tem bichinho não, seu? Não tem nada. Como que chama o cachorro? Tem que ter um cachorro pra chamar, né? Depende. Ô, quero que vocês vão ser soltos, molecada. Logo, logo, Pedro Mori. Vai demorar um pouco. Casamento. Casamento já vai estar estralando. Quarto. E tu? Oito e quarenta e nove. Presuntinho. Quarenta e nove? É, isso que eu tomei duas multas, né? Fio, vai pra casa. Quantas horas você pegou? Oi, presuntinho. E você, ô Maia? O quê? Que hora você sai? Ninguém falava você é não pro presídio. Eu não, é nove e quatro. Mano, é que é tipo assim, velho. É que eu não achei o aviso. Daqui trocou de roupa. Ô, gente, você se encerra com vocês. Ô, gente, você se encerra com vocês. Não, pega o carro, pega a gente e troca. Não, amor, mas você vai ser soltos nove. Eu vou ser soltos oito e quarenta e nove. Você sou afim por pagar por um show? Ah, mas daí... Eu pago, hein? Paga mesmo? Pago, pago. Vamos pagar bem? Pago cinquentinha. Não, cinquentinha, não tá maluco. Cinquentinha, não. Cinquentinha, manda embora. Não quero nem trocar ideia mais. Ai, ai, desgraça. Minha era no senão, men. Três milzinho. Ah, não. Três milzinho de cada? Não, três milzinho de cada faz. Três milzinho de cada faz. Faz showzão, showzão, moleque. Showzaço. Dois mil de cada, dois mil de cada, então. Não, três mil e não converso. Não tem converso. Três mil. Então, tchau. Ai, desgraça. Coitado. Ai, três mil seu, três mil seu. É acima de dez, mas eu não era primária. Coitado. Três mil, três mil cada um, se foda. Três mil cada um faz. Morre? Eu tô dois mil, dois mil. Três mil, três mil. Morre? Três mil, vai, três mil. Três mil. Ó, eu só... Eu só preciso agora... Pega lá, pega lá, pega lá. Pô, mas sabe aquela... Black Sabbath, né, que você tá pensando? Aquela calling back to you. Essa aí, essa aí é boa pra cacete. Vambora, essa aí. Nossa senhora. Oi? Mil mil com mil seu, quanto fica? Não sei. Dois mil, cara. Ixi. É só somar, porra. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Coloca, passa ele no vão da cela aqui. Não vão da cela, não vão da cela. Vou pegar, peguei, peguei, peguei. Deixa eu ver se tá afinado, peraí, rapidão. Tá me ouvindo ou não? Ouço. Tô ouvindo. Mas tá mesmo? Ah, não, não tô ouvindo anão, não. Ouço, tô ouvindo. Calma, calma. Contínuo, contínuo e claro. Alô, coloquei aqui meu negocinho do violão. Alô. Ô, gente, assim, ó. Tô meio gripado, meio doente, sabe? A voz não tá da melhor. Mas não tem problema, né? É tranquilo, é tranquilo. Não, tchau. Tá desafinado, mãe? Não tá não, faço que não. Esses violão da DP aqui, os caras não cuidam, não apoiam a arte. Toca um faroeste, cabrudo. Meu pau no seu oco, tá maluco? Ih, com o tipo 4. Eu vou te fazer. Eu tenho aliança? Eu tinha, né? Mas eu entreguei pro rapaz. Aliança de quem você tinha, Alceu? Roupei. Ok. Eu tô aqui, rapaz. Pede pra ele, eu quero. Fica pertinho, fica pertinho, Alceu. Não, eu falo. Passa pra mim que eu pego. Passa o que eu dou pra eles. Ô, do violão. Fala aí, meu Deus. Tá vazando aí. Tá vazando aí. Mas é pra vazar mesmo, é? É pra vazar, ó. Não, tá vazando aí o negócio aí. Tá não. Tá não. Tá vazando, sim, tá vazando. Tá vazando o que, João? Leitinho, canta a sua boca. Eu vou matar. Quem é namorado mal, tio? Eu não namoro não, gente. Mata não. Que isso, gente? Vai, vai, vai. Eu quero dançar, eu quero dançar. Oi, a música do Crawling Back to You lá que você falou, né? Muito louco. Isso, cara. Que isso, cara. Que dança, mano. Pera aí, eu vou pegar aqui o cá pra trás. É qual, é... Não, calma aí. Não é o My Jones, calma quando você vai... Não, é a outra muito louca, parecida com essa aí. Do I wanna know, é. Isso. Deixa eu pegar aqui, pera aí, rapidinho. Deixa eu pegar, não, né? Deixa eu ver se eu lembro as notas, tá maluco? Caramba. Qual que é a música do rapaz? Vai, vai. Ô, gente, atrasa a prisão do Pedro Modes mal pouco, não tem como? Não, eu vordo, eu vordo. Eu pego o carro e vordo aqui ligeiro. Se quiser, atrasa, se quiser, atrasa. Não, tem por dia. Se quiser, só bater na liga. Não, não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Ei, essa polícia, melhorou da asma? Melhorou, essa polícia, da asma? Cagou pro cara, tadinho. Eu sou inamorável? Eu sou inamorável? Por que que eu sou inamorável? A vozinha dele... Já tivemos a conversa? Ó, mano. Ó triste ler isso, mano. Vou ser sincero. Dá uma tristeza, mas tudo bem. Acontece, né? Gente, esse vôo não tá muito desafinado, peraí. Desculpa, só pra não quebrar. O que tá aqui no Brasil? 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 Tu já fez intervóis de segunda? Aí. Era só pra não perder a... É o back voice, né? É. É. Back in focus mesmo. Isso. 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 Não dá muito desafinado. Não dá muito desafinado. Gente! Puta que pariu. Ah, do ladinho do gueto, né? Pedir carão não tem nem porquê. Ah, mas aí fiz o caminho errado. Nossa, roubar a moto do seu polícia ali é ruim? Um pouco, né? Calma. Eu achei pra correr mais ligeiro. Corre, 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 corre. Chega ligeiro aqui, ó. Pegou a reta ali, já tá no gueto. Vai cair, está abafado. Hum, caralho. Estabanei no chão. Não achei que era tão alto. Nossa. Era altaço. Você tem o texto, mano? Não... Tenho. Mano, eu tô achando que essa eu vou desenrolar na... Improviso, molecada. Oxi! Falei que voltou ligeiro. Olha, vocês viram? Agora não voltou mais. Tô achando que eu vou improvisar, molecada. Vou improvisar. Vou improvisar. Vou improvisar. Vou no improviso. Fala assim... Satisfação, molecada. Casamento aqui hoje. Vai estar casando aí o Dante com a moça. Se é o padrinho ou o padre? Não, sou o padre. Mandou no Twitter? Ixi, sério? Tá bom. Eu vejo. Dante com a Maju. É Kelly? Não, é Manu, não é? É Manu, caralho. É Manu, não é? É Robin? Não, gente. É Manu, caralho. É Manu, é Manu, caralho. Não era o padrinho ou era, mas não tem padre mais. Quem que é? Salve. Marcos. Fala, seu Marcos. Fala comigo. Compra aqui com nós? Como, sim, senhor. Quer comprar? Ah, eu quero, viu? Pô, mas da próxima vez tiver como vir um pouquinho mais na calma, a gente agradece, viu? Crançado aí na rua, jogando bola. Ah, meu quer perdão é que o Dante me chamou pro casamento, aí eu acho que eu tô meio atrasado. Tá certo, fica tranquilo. Vai na paz, vai na paz. Você vai também? Não vou tá podendo ir, Manu, não vou tá podendo. Ah, ele vai chegar lá pra ser o padre. Tá. Tá, eu tenho que lançar da roupa. Lançar da roupa. Calma. Calma. Lançar da arma. Pegar um combatinho. Pega um rádio. Pega 10 gás. Não tem SD pra destressar aí, fudeu. Pega um 5 pó. Chate, eu preciso de mais alguma coisa? Negativo, né? Trocar de roupa só. Trocar de roupa, trocar de roupa. Eu vou lançar, Manu. Não sei como é que eu vou. Chavezinhos. Será que o carro ainda tá notebookado pra mim? Não, não tá. Nossa, o carro perdeu o notebook. Caramba, perdeu muito o notebook. Olha! Caralho! Por que que perdeu o notebook, gente? Opa! Iogurtinho. Alguém pegou o P1? Hum... Salve, turma. Satisfação? Entendi. Tá, eu vou catar... Eu vou catar trezentinho. A diferença é absurda pra caralho. Pra caralho. De volta na rádio, Gangster. Não, relaxa. É 9 horas, tô botando a roupa já. Ô Dante, tem alguma roupa que você deseja? Ahn... Petro Mole, você vai ser o padre. Coloca uma roupa de padre bem lindo. De padre bem lindo? Fechou, pode deixar comigo. Sim. De short, chinelo e um camisão. Você quer que vai de padre, padre mesmo? Padre, padre mesmo. Puta, chat. Padre, padre. Vamos lá. Todos com quem tem um, mano. Puta que pariu, chat. Padre, vai de bata. Eu acho que vou lançar aquela toalha de novo, hein. Ih, mano. Não tá... Não acho que parou eu vendo aí, mano. Ahn? É uma dessas daí, mano. Aí, ó. Mano, não vai botar nenhum fio. Pô, tenho certeza que eu vou. Tenho certeza que eu vou. Puta, chat fodeu. Ah. Tá lindo. Eu sou um vermelho, mano. É terno, não. Não sou pastor. Vou botar nenhum comigo. Sim. Com bermuda ainda. O Dante, o que você considera uma roupa de padre, man? Ah, Pedro Mores, eu confio em você. É? Man. Foda que confiar em mim. Eu tô vendo um milhão disso. Se você vinte, né? Ali meia, vai tá ótimo, Pedro Mores. Só vem. Fechado. Quem? Tem uma lojinha. Will, vem cá, Will. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Tô lá. Vovó. Vovó? Não. Ah, tá. Vovó. Mano, olha esse chinelo, cara. Oi, Pedro. Oi. Amiga, com licença. Cadê tu? Vovó? Eu não vou chegar atrasado por causa do seu namorado. Um beijo. Desgraçado, desgraçado. Eu não vou chegar atrasado por causa do seu namorado. Vamos lá. O Alex é um filho... Ô, calmou, calmou, calmou. Ô, Will, fala pro Bob e mim aqui, o Bob. O que é roupa de padre, mim? Me ajuda, por favor, sério. Quem sabe é bebeca, velho. É, velho. Eu tô procurando o Bob na rádio, que caralho. Pedro, eu tinha o tentado... Nem, relaxa, 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 relaxa. Já resolvi já. Tá bom. Pai, boa sorte. Porque eu não sei como é que eu recriaria isso, não. Gente, eu bati na moto de alguém, então. Ai, que mulher, meu Deus do céu. Eu não sei. Uma manches. Me ajuda aqui, velho. Vou ver por aí. Ai, minha filha. A filha. Ó. Manches e uma... Pelo lado azul. Alguma coisa assim. Um lado azul. Vamos ali dentro. Tô abriu o dinheiro. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Como é que eu vou apresentar algum casal? Condrata a turma ou doidão? Foda é a cor da brusa, né, mim? Condrata a turma. Foda é a cor da brusa, molecada. Gente, como que você vai? Foi a tua, mano. Ah, velho. Ele pagou? Não. Ele vai... Não, ele vai sacar. Não sei se eu vou de salto, se eu vou de pênis, velho. Nem pedi ajuda pra botar pênis. Vai rachar ali. É assim, é assim. Ô, Dante, e se eu tiver um pouco meio amarelado se pautam da cor da blusa? Eu tô lindo. Eu tô lindo. Eu tô lindo. Então... Gente, vou fazer que ele não tem roupa de... Roupa de padre não tem. Eu não vou de terno porque é muito sem graça. Pareci pastor. Não sei o que fazer. Vou ver outra blusa, então. Dessa, azaraiada. Vou ver outra blusa, azaraiada, dessa aqui. Ó, o primo tá aqui. Me ajuda, me ajuda. Nossa senhora. Tá todo mundo correndo pro casamento, é isso? Te ajuda. Ó, como é que o Pedro ia de padre, mano? Eu vou trocar, eu vou trocar. O Dante ia surtar se tu chegasse no Brasil, velho. Ele que é mais social, tá ligado? Mano, que tini é esse? Tem um time de futebol? Hã? É de um time de futebol? O tênis? É. Não, é um cachorrinho, porra. É um cachorrinho? É. 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 Não, esse blazer tá horroroso bem. Ah, não. Aproveitar que o padre tá aqui, então... Tô brincando, tô nem vendo? Eu tô de Caio, eu tô de Caio. Eu tô de Caio. Eu vou ser o padre no lugar do Caio. Ah, esse aí ficou bom. Não, mas eu vou de preto com ele. Meu Deus, gente. Agora eu só tirar esse boné horroroso que não precisa, né? Convenha. Exato. Mas só tirar lá? Não é verdade também, né? Cadê o... O sapato, seu cara? Ah, velho, eu tô quase indo de salto. Ele quer mais social? Olha o seu, onde cê tá? Só que o Pedro Moris... O Pedro Moris tá aqui, tá terminando de se arrumar. E esse sapatilha? A sapatilha ficou feia. Foi preso? Foi preso, tá preso. Ele deve ter saído. Não, ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Só ainda não. Tem que esperar então o seu sair. É... Esse aqui todo preto tem? Ah, não. Esse tênis eu... Ah, pelo amor de Deus, né? Mata esse tênis. Calma. Calma. Eu queria usar tênis, mas não vou usar salto, mas tudo bem. Tem que usar salto. Só preciso achar um que fique bom. Ó, esse aqui. Igual a alta preta com a toalha preta? Calma, tchê. Meu Deus, assim... Nossa, eu puxei muito sotaque agora, desculpa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, parece que eu conheci que eu tava tomando tantos... De zebra, meus olhos são dois. Meu Deus, eu não aguento mais, viu? Nossa. Você botou uma zebra nesse seu look com os olhos são dois. Tá aqui, Nathai, eu passei agora pouco, não passei? Ô, eu tô chapando, tô chapando. Caralho, o chat fudeu pra achar. Esse aqui tá bom, né? Tá ótimo. Ah, esse aí tá bom. Esse aí tá bom, esse aí tá bom. Esse aqui mesmo... É isso, entendeu? Se quiser ir na loja de cabelo, tem um aqui do lado aqui, enquanto eu espero o Pedro aqui. Tá de que aí, Pedro? Tô de carro? Padre. Ah, carro. Ah, não. De padre eu sei que tu tá, pô. Tô de carro, tô de sabre. Preciso de ajuda aí? Preciso de ajuda aí? Preciso de ajuda aí? Eu não preciso achar uma gola alta que eu... Que eu... Uma gola alta que eu uso é a 1.75. Que lá pra 1.75, 1.74, é tudo as golas altas. A etiqueta aí. Tem blusa estéreo, né? Mandou muito. Aí você vai ter que mudar o bracinho aí. Pô, essa aí tá ficando maneirinha. Muda o bracinho. Aí. Isso aí, isso aí. Ah, tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Vou sacar ali. Vai mexendo. Tá bom, tá bom. Vai mexendo que eu saco, pô. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Opa. Não, mas é tudo de preto. Mas eu falo que seria preto pra combinar, né? Tem outra cor dessa blusa? Tem roxo. Puta, não tem roxo. Opa, molecada. Branco. Branco também não é ruim. E agora só vamos tirar essa coisa horrorosa que eu coloquei aqui. Cadê calçados, caralho? Calçados. Como é que padre? Que padre... Padre usa o quê? Usar... Easy. Ai, gente. Eu queria tanto ser do padrinho. Um chinelinho de dedo? Ô Pedro, acho que se um dia você esteve de sábado nunca mais. Acho que guincharam. Não. Que? Aham. Não tem mais nada ali na frente, não. Tá falando sério? Ah, tô lhe dizendo. Acho que guincharam. Peraí. Acorde quanto? Mas calma que o seguro te entrega. Aham, aham. Só cuidado pra não cair. Ué, mas... Não tô distante. Peraí. Nem fudendo. Resolve a roupa. Depois nós vamos buscar, pô. Esquita não. Não, mas vai que alguém levou. Que? Tá dizendo que tá lá no gueto. O meu, porra. Não tem como. Tá dizendo que ela lá no gueto. A gente desce lá, pô. Temos a arrumar que a gente desce lá. Não, tô pronto, tô pronto. É isso. Vai assim, hein? Meu Deus do céu. Ó, vamos ligeiro que eu tô com medo que tenha roubado. Vamos, vamos, vamos. O PVA tá em diamo, tá? Tá, claro que tá, cara. Porque o meu tava andando se esquecendo de pagar o PVA. Quase me fudir. Ué, gente. Deixa eu te contar. Agora a gente não trabalha mais do UOL. Agora eu trabalho no Burger Shot. O que? Ele comprou o Burger Shot, foi? Aham. Ele não, ele não. Boa, amor, peraí que... Tomei meu carro. Ué, tu me mandou uma foto. Preciso te contar uma novidade, uma foto dele e um cara. Peraí, amor. Calma que eu já falo com você. Tô só vendo se meu carro tá no gueto. Ué, gente, mas... Agora eu não vou agir. Oi, vó. Eu vou escolher porque ele tinha dinheiro. Oi, você tá colocando a roupa shake, né? Porque tá tudo com shake. Eu sou o padre, eu tô de crocs. Vó? Ah, não. Ela desligou. Mano, fodeu. Se não tiver aqui, moiou, chat. Rapaz, será que Jesus voltou pro céu, velho? Nunca mais ouvi ele aqui. Velho, eu já ouvi um monte de gente falar de Jesus. Como assim? Eu acho que ele voltou pro céu. Ele não tá mais aqui. Ué, cara. Fodeu. Roubaram mesmo. Peraí que eu acho que roubaram meu sabre. Eu vou passar na polícia rapidinho. Será? Vem aqui, porra. Pedro, moleca. Entra aqui. Peraí que a gente já resolve tudo de uma vez. Entra aí. Cadê a chave da minha rébla? Ah, eu fui preso com a chave, eu acho. Nossa, eu tenho que vender meu carro. Olha o GPS. Gente, mas... O Eduardo quer agarrar uma menina. Mas tá vendo? Quer ver? O Eduardo tá namorando cara. Mas ele quer agarrar uma menina e... Ele quer que eu venha o carro pra ela pra começar. Ele é louco. Oxi. Então me deu por conta aquele carro. Por 10. Eu tô preso com o funcionário, mas eu vou ganhar assim. Passamos no seguro na real, voz. Oxi, xx Maria. Tá babando o baseado. Hã. Vamo ver. É, eu tô... Vamos ver no seguro. Vamos ver no seguro. Olha que eu perdi a chave da rébla. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Tem que postar uma foto, né? Uhum. Mentira. Tá, o carro tá aqui. Vocês tem 350 pra pegar a chave da rébla pra emprestar? Empresta pra mim, por favor. Cara, por que o carro tá ali, véi? 350 só? Só, só, só. Esse é a parte dos votos, hein? Relaxa. Fechou. Bora. Ó, quem for chegando e estiver lá na frente onde tem o diamante, avisa o povo que tá aí pra arquear aqui. Tô ajudando o Pedro Moris aqui, já tô subindo. O seu, o seu morreu. A placa. Vamo pro casamento mesmo. Oi? Vamo lá. Dá pra buscar o carro não? Não, não vou conseguir. O seu deve tá preso ainda. Cessou pro presídio ou foi? Não sei. Não, não, não. Mas ele era 9 e pouco que ia ser solto. Ah, pera. Maia... Nossa, Maia me ligou. Liga pra ela aí. Será que é que busca? Calma. Vai, amor. Joga pro seguro então, joga pro seguro. Você tá onde agora, amor? Não, não tá acordado. Tem esquecimento. Tá, você precisa de carona? Pra ir pra festa sim. Tá bom. Você tá pronta já? Não, acabei de chegar aqui. Tá bom. Eu vou te buscar então. Tá. Beijo, tchau. Onde? Vou pegar outro carro ali no seguro. Aí eu busco ela na loja de roupa do gato. Mas tu tá com dinheiro aí? Hum. Vou pegar um carro que tá velho aqui, deixa eu ver. Qual que provavelmente não vai pagar. Por que não dá pra puxar a rébla? Mas a rébla tá no guito. Pronto. Dantizão. 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 Dantizão, eu tô lindo, viu? Pronto. Tamo junto, vai. Tamo junto. Ai, ai. Vem, amor. O cara se arrumando lá. Tão prontos? Tão prontos? Mais ou menos, Pedro Mori. Tamo montando um visual, cachorro. Ai, pelo amor de Deus, toda vez. Você vai ser o padre, Mori? Pedrão. Uhum. Essa calça aqui, você acha que é? Não é, né? Não é. Não é. Ficou legal, ficou legal. Mas não é aqui. 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 Aí, ó. Tá vendo? Já era. Fechou. O sapatinho, gente. E o sapatinho? Todo mundo bem vestido. Salve, salve, Brianzão. Safado. Corno. O que? Só da minha frente. Só da minha frente. Ah! O que foi, mano? Tá no dripping. Só da minha frente aqui, cara. Um chinelinho é muito... Não, não, não. Tá aí, abacalhou. Eu tô indo de joia, velho. Ah, cara. Vambora. Puta que pariu. É daqui pra fazer o que quiser, né? Puta que pariu. É daqui pra vida do luxo. É isso. Moda casual. Família, um chapéuzinho que se foda é bobagem. De cafetão. Lançando um chinelicos? Não, sapatinhos. Deus me livre. Ó, não? Ficou bonito, ficou bonito. Mor, se você for comigo, tem que ir agora, agora, agora. Não, Pedro Mole, eu vou com você também. Então, Julica, eu sou o padre, gente. Pedro Mole, mas eu tô legalzinho, eu tô legalzinho. Tá bonita, tá bonita. Tá parecendo um bicheiro preso. Tô o quê? Tá parecendo um bicheiro que foi preso. O que que é bicheiro? O jogo do bicho. Vira descosta, Alceu. Ah, isso eu cheguei a ver, mas vai resolver isso aí. Não, não, mas foi coisa da cabeça, foi coisa da cabeça. Resolveu já. Tá dando minha frente. Calma. Calma, eu tinha que colocar meu terço no pescoço, né? Louvar Jesus, nunca pode parar. Tá maluco? Ah, moleque, ah, falar que tá feio, não tem como não. Tá maluco. Tá maluco. Olha pra você ver, professor G-Club. Tá maluco. Tô pronto, tô pronto. Vamos embora então. Pedro Mole, massa. Vem, vem, vem. É o melhor que tá tendo. Ah, tô subindo. Onde você tá? Subindo certinho já. Isso é o melhor que tá tendo, Pedro Mole? É. Tá, e cadê o seu? Cadê o seu cabelo? Comigo. Comigo. E a Maia também. Quer vir na frente, Maia? Pula pra frente aqui, vai. Tá com isso trocado, a gente já pode comentar de fato. Fechou. Não quer vir também? Eu vou pra frente, que se foda. Ah, agora já é tarde demais. Era possível, tadinha. Pedro Mole, eu precisava ir pro hospital, mas é bobagem, né? Ah, bobagem, bobagem. Dante tá me chamando aqui. Tá sem rádio? Tô total, sem tudo. Tô sem rádio, né? Nossa, não quer morrer da Cata 1, Pedro Mole? Parar pra comprar no caminho? Não dá, não dá, não dá. Não, né? Compre um diamante ali no shopping. Diamante? Devia ter pego pra você e esqueci, cara. Pedro Mole, pra andar mais sexy mesmo quando quer mesmo? Sexy. De uma vez, né? Se foda. É. Tá. Não. Só sexy, né? É, então. Lá dentro mesmo, né? Vamos lá. Pera aí, desci, desci, desembarquei. Aqui nos diamantes? Gente, gente, gente. Fala a voz de galinha. Eu tô aqui nos diamantes. Você quer saber alguma coisa aí? Como é que vai ser? Mano, vem aqui pra Sácula. Aqui eu explico. Pra onde? Sácula. Campo de golfe. Campo de golfe. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Vambora. 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 Valiza aqui. Quer notibucar? Já notibucuei. Vambora, pera aí. Ô, mamão bi notibucada. Corre, hein, cuzão. Corre ligeiro. Olha, pra você ver. Quase que deixou o vidro. O espelhinho, né? Daqui pro campo de golfe. Campo de golfe. Campo de golfe. Aham. Aham. A série. Positivo. Pedro Mois. A estrala é nas costas, tá? Nada. Xi. Vai mal pra você, né? Não, eu não gosto muito não. Ô, na real que eu gosto muito, sei lá, as costas. Ué. Eu sou o padre. Vai tomar no cu. Não para aqui não. Tá tirando. Não, padre. Para lá dentro do rolê. Lá dentro mesmo, Pedro Mois. Ô, louco. Aqui mais perto. Vai ter que andar menos. Legal. Ih, mano. Não tem lugar pra sentar não, Pedro Mois? De pé mesmo? De pé mesmo? Não. Eu acho que é a festa, não? Pedro Mois, casamento é lá pro meio do campo então. É. Ah, é na Sakura. Isso. Pedro Mois. Pedro Mois, mas estranho que ele ali, viu? Porque aquele pergolado ali, não tinha não. Que pergolado? De árvore? É. Não, ali. Será que o Dante tá ansioso? Tá bosta. Deu nem tempo. Calma que eu tô tentando me chegar. Ali, ali, ali. Olha uma mutação ali, Pedro Mois. Não, eu tô tentando. Pedro Mois, mas estaciona a mumbi em qualquer cantinho ali. Também não tá ruim, não. Jogar deba da árvore? Mas tem que ir pra frente, Pedro Mois. Drifta e depois ele vai. Só não faz um lago, pelo amor de Deus. É. Oh, baby. O Gramado, que se foda, né? O mano que foi jogar gol, porque amanhã tá fuguido. Ali mesmo parei. Mas já começou, será? Ali mesmo já foi, já. Salve, Lua. Pedro Mois, você tá vacaando, né? Vim de sandinho e bagulho, né, velho? Como assim, cara? Isso é o mais... Califórnia? Isso é... Não, é bata de padre. Cadê? Cadê? Fala, se eu não tô especial. Não, não deixa ninguém entrar nos seus ouvidos e dizer que você está feio. Obrigado. Você está perfeito. Obrigado. Eu posso falar no microfone, Gui? Posso falar no microfone, se quiser aplicar o eco aí, pode ficar à vontade. Dá licença. Calif... Calif... Califórnia? Calif... 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 Califórnia? Coloco... Ai, eu vou... Fecho. Cesoro... Quefruit, Pedro? Fecho. Se quiser meu Rg, se precisar, você senta. Fecho. Olha... Cora, Pedro. Tô aqui no micrófoninho, gente. Ah, ah. Não fez. Pedro. Som, som. Alo? Tá ouvindo? Posso testar? Posso testar o microfone? Pode testar, vó. Peraí. Vou botar mais eco, eco. Eu sou a bola. Tem que ir. Pedro, tá joelho, tá joelho. Ih, cara, é que é foda. Aí, agora é só. Graças a Deus. Amém, filho. Puta, que padre. Caralho, Pedro. É o microfone. Não, caralho, isso aqui é bata de padre. Não, cara. Não, não é eco, gente. É o efeito do microfone. Vem aqui no final da onde vai essa entrada. Sim. Bata o zóio no Twitter. Mas que mesinha tecnológica, né, velho? Porra. Nossa senhora. Mesinha, né? Derex. Caralho, caixinho de Jaya pegou na casinha. É? É... É... Mano, tá todo mundo aqui. Deixa eu só ligar pra minha mulher. Yes, baby. Aparentemente tá todo mundo aqui. Mano... Fechado? Cinco minutos vai chegar a minha comida lá na Tia Chica. Eu vou ter que correr pra pegar, velho. Não, você vai ter que deixar na Tia Chica. Cinco minutos, cara. Cinco minutos, tá seguindo muito. Cinco minutos. Caralho. Oh, whiskyzinho, whiskyzinho. Cadê, cadê? Gente, alguém tem o número do Gus Smith? Alguém me chamou? Adquiri recursos... Alguém me chamou, velho? E aí? Puta, nunca vamos saber. Quem for convidado, quem não for padrinho da Tia vai seitar. Double Cup? Double Cup. Vai, senta! Minha voz tá grossa? Não, gente. Minha voz tá grossa sim. Aqui tá grossa. Quer dizer, grossa não. Aqui tá com reverb. Agora tá sem reverb. Tava mais grossa? Puta que pariu. O Gael não atendeu. Julia morreu. Carlinha... Eu não vou ligar pra Carlinha. Estela... Ligar pra Estela. Tem o Dib também, né? Tem que sentar uma vez, duas, três, quatro. Também já não tá atendo. Ligar pro Dib, que tá o dia inteiro aí, né? Preciso que não esteja. Estão prontos, cara. Estão prontos, cara. Estão prontos, cara. Estão prontos. Estão prontos. Ah, ex do... Eita, meu. Puta, também já não tá atendendo, né? Bem, tchau, cara. Tem que estar aqui, né? E aí... Estão prontos, né? Como as minhas, a gente vai dar... Um, agora... A gente vai dar uma... Um, agora... Um, agora... Isso vai dar uma... A polícia falou que eu ia me levar preso se eu continuar assandando com essa merda. Não, eu precisava usar bolso. O que? Fala que tem uma grada aqui que tá precisando. Eu falei pra eles aí, eu falei mano deixa ligado aí pra mim e tal mano, eu só vou usar aqui porque eu fiz cirurgia e tal, eles viram de bengala. Aí falou meu supervisor não autorizou e se você tiver em cima de novo você vai ser preso. Eu falei então vai te lascar. Mas tá bloqueado por eles. Não bloqueado ocupado, mas vão brotar no mundo aqui, vão caçar todo mundo aqui, vai ser mó desmantelar essa merda. Vou passar alicate lá de novo, foda-se. O que tá acontecendo? Ah, ele tava de cadeira de rodas, é isso? Nossa. Achei discurso, achei, 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 achei. Alguém avisa o Bob? Califórnia, é? Bob? 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 Tá, tá, puta, tá. Mano, imagina se eles chegam de carrinho de golfe. Ia ser bacana, né? Ia ser bonitinho se eles chegassem de carrinho de golfe. Pronto. Nome da noiva? Maju, né? Maju, né? Gente, posso cair em cima da mesa? Só mulher chama Maju, né? É Maju? Caralho, lançou logo um Vitor e Leon? Porra. É Tier. Nenhum dos dois. Tá, tá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto No Norte Legenda Zanotto 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 Legenda Zanotto